Logo mais à linha direita, você vai ter aí o fundamento verde, o verde e branco da equipe do Neu Castilhense. Logo aqui à direita, a nossa gabine ao ar livre, tem aí o grande festa também da equipe do Armação. Uma linda festa, tá se programando aí pro grande categoria livre, o derradeiro jogo aí deste momento especial das finais do municipão. Afinal, um municipal de muita qualidade aqui em Veranópolis. Num bom ginásio, num confortável ginásio, um ginásio aí que comporta muito, muitos torcedores. E aí a imprensa e a festa é garantida também por aqueles que fazem o espetáculo, que é o artista da quadra. O amigo Chimento vai se achegando pra cá, vai informar pra gente aí um destaque especial de comentário. O trabalho especial... Tá se ajeitando aí no Chimento. Ele tá se arrumando, ele tá ficando bonito, ele tá ficando bonito. Tá ouvindo já, irmão tá ouvindo aí. Esse J7 aí, não é J7, né? É J7? Acertei, eu nunca acerto. Tá aí o Chimento. Tá aí o Chimento. Chaguinho, conta pra gente aí. Agora eu vou pra quadra, né? Agora eu vou lá embaixo acompanhar esse jogo de lá da quadra e passar todas as informações. Agora eu vi vantagem. Capricha aí no retorno, viu, Chaguinho? Porque a festa é grande lá embaixo. Pode deixar que nós vamos tomar conta do recado lá, Wagner. Chimento, muito boa noite. Grande momento aí do Categoria Livre. Mais uma final. Boa noite, Wagner. Boa noite, Dítio. Boa noite a todos os ouvintes da estúdio. Que bacana estar lá participando novamente nessa bela festa em Veranópolis. Ginásio lotado. Os esportistas veranenses, como tu falou, né, vai? Estão felizes hoje. Bacana, bacana ver uma equipe nova com a armação. Disputar uma final tão bela hoje contra a União, que é um time tradicional aqui na cidade. Tem reportagem. Seguinte, ó. Tiaguinho, só informação, Tiago. Vai pegar o bestiário do União Castilhense, que eu tô tentando ver aqui. Que é tudo na corrida do armazão. Vai, Tiago. Fica tranquilo, Dita. Fica tranquilo. Eu vou buscar a escalação. Daqui a pouquinho a gente passa todas as informações daqui da quadra. Já tô aqui, hein, gurizada. Tá certo. Tá bom, Tiaguinho. Tiaguinho. Fazendo uma dupla, tá pesando lá com o Dita. Nossa grande satisfação que é a categoria, a livre. O time do armação vem aí com os seus tradicionais cor grenar e amarela. A equipe do União Castilhense. Castilhense me chama muito familiar, viu, Tiago? Porque eu sou da cidade de Júlio de Castilhos. Então, Castilhense é o meu adagio e também a minha marca de natureza. União Castilhense. E União era o time que eu me jogava na Vila União. Coincidência, né? O União Castilhense é uma das equipes mais tradicionais aqui da cidade. Bacana, bacana. A torcida tá lotando o ginásio. E vai, ele toca a ficha que hoje a noite é longa, hein? Tá certo, tá certo aí, gente. O senhor nos organizando por aqui. Vamos ver aqui, talvez eu tenha pegado. Eita, trembão. Agora sim, tá tudo certo. Que visão bonita daqui. E tem pofetes, tem língua de sogra, tem bolinho frito, tem tudo de bom aqui no Polo Esportivo. Afinal, a festa é bonita, a festa é linda. As finais do municipal, todos, todos em comum, que trabalharam para chegar aí até o final desta campanha esportiva, estão de muito, mas muito bem felicitados aí nas considerações, porque a festa é bonita, a festa é muito linda. Veio reunida com grandes torcedores, amigos, desportistas. Numa visão geral aí, Chimento, desta partida, como foi aí a campanha da armação e também do União Castilhense? Bom, vai, o União Castilhense acabou não se classificando em primeiro da chave dele, mas fez uma belíssima, duas belíssimas partidas no mata-mata, e acabou desclassificando um dos favoritos ao título, que era o Planalto. E o Armação também surpreendendo, ficou com a quarta melhor campanha de todo o campeonato, e chegou na final, é um belo elenco a armação e vai dar muito trabalho para o União Castilhense. Trabalho esse, que vai ter aí, as equipes dessa grande final, todos fizeram uma campanha brilhante, por isso, estão aí, como o futsal, como o futebol, como qualquer modalidade esportiva, é daquele momento especial de muita qualidade, e às vezes com o toque do destino, a final é para isso, informação. Magda, estou te passando aí o time de armação, posso te passar agora? Manda! Estou te mandando aí, sair jogando, 14 Fernando, que é o goleiro. 14 Fernando, 11 para Renato, 11 Renato, camisa 5 é Léo Legal, Léo Legal, vestido a 5, o 9 é Renan, 9 Ardenan, Renan, 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 Renan ao 9, e o 16 Rafael, 16 é o Rafael, anota aí no lado aí, camisa 3 Leandro, 3 Leandro, 17 Igor, o 17 é Igor, o 8 é Jean, 8 Jean, o 7 Vinícius, o número 7 vai para o Vinícius, 10 Eduardo, 10 Eduardo, 13 Maurício, o 13 é o Maurício, 22 para Sandro, o 22 é o Sandro, o 20 é Matheus, 20 é Matheus, o camisa 40 é Jean, outro Jean, Jean, vestindo o número 40, 21 para Jonas, 21 é o Jonas, 19 Tiago, 19 Tiago, Esse é o time do técnico, Gal, acento, a armação chegou aí com toda a sua relação, Armação do Gal, acento então, o time da armação já está aí com a sua relação, que vem para esta final, algum destaque, algum nome da armação, o cimento que pode aí trazer um desfecho para esta grande final. Bom, Wagner, informação, vai que atua, Tita. Bom, Wagner, sim, só vamos passar a escalação aí do União, Então, o número, o goleiro, o número 12, Alain Júnior. Alain Júnior, vestindo a 12. Número 7, Bernardo. Bernardo, vestindo a número 7. Número 9, Eduardo. 9, Eduardo. Número 5, Gregory. Gregory, vestindo a 5. E o número 10, John. John, vestindo a 10. Isso, daí vem o número 6, Deolindo. Repetindo. Deolindo, camisa número 6. Deolindo, número 6. Número 4, Alexandre. Alexandre, vestindo a 4. Número 2, Vanderlei. Vanderlei, vestindo a 2. 13, Carlos. Carlos, número 13. 1, Cléber. Cléber, vestindo a jaqueta número 1. 17, Douglas. Douglas, vestindo a 17. Douglas. Douglas. Número 3, Sidney. 3, para o Sidney. 11, Bezão. 11, Benzão. Bezão Cosser, né? Nosso companheiro aqui da rádio também, né? Bezão, número 11. Número 8, Tiago. Tiago, número 8. Não sou eu, tá, Wagner? É o outro Tiago, né? Vamos ter que procurar um sobrenome. Central, Tiago 19, Dormação. E o Tiago, número 8. Isso. E o 27, Alex. Alex, 27. Essa é a equipe aí da equipe do Neu Castilhense. Assento a relação da equipe do Neu Castilhense. Vamos para o hino nacional brasileiro. Passa a pergunta depois. Assento a relação da equipe do Neu Castilhense. 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 A execução do hino nacional brasileiro para a grande festa da torcida em Veranópolis, uma bonita festa. Aqui com o comentarista Gimento. Gimento, um destaque ou os destaques dessas duas equipes que estão em quadra que podem definir ou mudar o destino de uma partida? Olha Wagner, sobre o Armação, o maior destaque que eu posso dar é o Léo Legal, tem muita qualidade, com a bola no chão. E do União Castilhense, sem sombra de dúvida, é o John Lennon, camisa número 10, que definiu a semifinal contra o Planalto, fez dois gols e o outro deixou o cara dentro da goleira praticamente, só para empurrar a bola para dentro. Camisa 10, União é um baita jogador de futebol, fazia tempo que eu não via jogar aqui em Veranópolis, na Várzea Veranense, mas eu acho que o jogo vai ser bem parelho, mas vamos ver, a bola às vezes é grata ou às vezes ingrata, vamos ver o que vai rolar durante os 40 minutos aí. A nossa reportagem sempre foi da quadra. É só ele, chegando aqui, chegando nele, o Kid, né, o grande Kid, ele que é um apoiador aqui, vamos chegar no Gal, o Gal está todo concentrado, Kid, e esse jogo, essa decisão, Kid? Isso é muito importante, eu acho que é uma satisfação para representar a Armação em uma final da competição, a gente está muito feliz, quem sabe a gente conquiste o primeiro título da história da Armação. É a sua opinião do Kid, o primeiro título da Armação, aqui em Chacano, o todo poderoso Gal, Gal, você que preparou a equipe, fez tudo aí, para encarar esse bom União, esse passado de bom União com a Senhese, tem um camisa 10 lá, que testou, ele é profissional, né, o que fazer para parar a União e sair com a vitória daqui e levantar esse troféu aqui, Gal? Boa noite, Tita, boa noite a todos os ouvintes, agora é um momento bom que todo mundo gosta de estar, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar na final, eu gosto de estar disputando dentro da quadra, é isso que a gente gosta, eu e os jogadores, a equipe deles tem bons jogadores, jogadores com qualidade, mas do nosso lado também tem, nosso lado também tem bastante qualidade, tanto quem está jogando em quadra, o pessoal do banco está sempre empenhado, e vai ser um bom jogo para os dois. Boa sorte, bom jogo, Gal. Valeu, muito obrigado. Isso, Gal, vai daí, Chacano. De técnico para técnico, né, Preto, como você armou a sua equipe para essa grande decisão? Armou a equipe consciente, bem postada, para encarar uma forte equipe do Armação. Então aí o Preto e começou o jogo. Meciona a retom da equipe do Armação pelo setor ofensivo, trabalhando ali com o Renan, setor no meio de quadra, vinho na briga, sobrou ali com o jogador Léo Legal, mas houve uma falta. A falta, esta é favorável por parte da equipe do Armação. O Armação foi se defender, foi tentar sair para o ataque, aí foi derrubado o jogador Léo Legal, falta já cobrada. Lá pelo setor direito vem a Armação, olha o gol! 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 Balanços barbantes, uma Armação com jaqueta número 9, Renan. O portunismo puro, na briga, na força, na coragem. No primeiro toque, fechou o Alan Júnior. De segundo, no arrastar de cabeça, com o corpo no solo. Marco primeiro, Armação tem 1, União Castilense tem 0. Esse gol foi na raça, né? Na chegada, na cobrança de falta da Armação, na bela troca de passe, sobrou para o atacante, o camisa 9, Renan. Ele chutou a bola, a bola não estava entrando, ele foi de cabeça, botou a cabeça na bola, a bola entrou. 1 a 0, Armação, abrindo o placar na decisão, viu? Wagner. Assento, Thiaguinho, Chimento, 1 a 0, Armação. Olha, Wagner, nem nos melhores sonhos do Gal e do Kid, o Armação ia conseguir fazer um gol com menos de um minuto de partida. Que bola, Renan, é deitado, fez o gol de cabeça. É, o cara fez o gol deitado na cabeça, para quem está em casa acompanhando aí. São coisas que acontecem aqui no Polo Esportivo. União vem para a resposta aqui do setor ofensivo, a bola batida do Gréco ali em cima da marcação. Se vai pela linha de lado, linha lateral cobrada por parte da equipe do Neocastilense. Mexeu na bola no retom, o Bernardo, lá pelo setor esquerdo, vem a equipe do União, batida para o gol. Experimentou o John, em posicionado o Fernando. É linha lateral lá pelo setor esquerdo. É, boa chegada aí do Neocastilense, né? No chute, Fernando fez uma ótima defesa, a bola do Neocastilense. A bola vinha com o Neocastilense, recebeu ali o Armação. O Leão Legal tentou o domínio, o Grandalinho, o Leão Legal. A linha lateral ainda foi favorável à equipe do Leão. Que movimentou a redonda com o Gréco. O Gréco ali do Vila deixou com o Jaqueta número 7, trabalhando com o Bernardo. Tentou à frente a ofensividade, trabalhando com o Alexandre. Pelo chute, rebatindo o goleiro Fernando. Tentou o trabalho, se vai pela linha de lado. É, foi o Alexandre, né? Tentou o chute de longe. Aí, Fernando fez uma excelente defesa. Bola para a lateral. Lateral para a equipe do Neocastilense. Comércio de frutas e verduras Sartor, BR-470, número 2600, fone 344176, 96. Bola parada pelo setor esquerdo, Cimento. É, ouve o mal. Uma falta para a equipe do Neocastilense no setor de ataque. Vai para a cobrança o jogador do Neão. Vai contigo, Wagner. Aí, pelo setor ofensivo, a equipe do Neocastilense bateu rasteiro. Tentou surpreender ali o goleiro, o Fernando. Não foi muito feliz ali a cobrança da equipe do Neão. Por isso, a bola repõe-se em jogo de novo para a equipe do Armação. Aqui pelo setor esquerdo, Vinha dominando, trabalhando a bola ali. O jogador, Jaqueta número 11, entrando agora em o número 11. É, o Renato, né? O Renato chegou agora, o 11 aí. Não foi feliz aí. Saiu a bola lateral para o Neocastilense. Linha lateral cobrada aqui para a parte da equipe do Neão. A bola mexeu na redonda do Jaqueta número 7, Bernardo. Bernardo movimentou, recebeu de novo. Na sua quarta defensiva, troca seus passes de bola, o Neocastilense, pelo setor esquerdo. Não entendeu, queria a bola nele, no chão rasteira ali. O jogador, John, não entendeu. E a bola se vai pela linha de lado. A linha lateral, essa cobrada por parte da equipe do Armação. Marca de chegar dos dois minutos nessa primeira etapa. Surpreendentemente, um gol relâmpago, com menos de um minuto, da equipe do Armação. A bola veio trabalhando ali com a armação, o trabalho do número 11, Renato. A bola foi alçada à frente, procurando o espaço da equipe do Armação. Fechou a porta ali, a equipe do Neocastilense. Vinha na briga, o jogador Alexandre recebeu o toque, está no solo. Falta marcada. É, marcou falta, marcou falta o camisa 17. O nosso amigo, como é que é o camisa 17? O Igor. O Igor, o Igor fez a falta aí. E a bola já está rolando, já está lá no ataque. É Laika. União, Cacilense, bola batida pela linha de fundo. O Bernardo experimentou do meio da rua, do meio da avenida. Levou perigo para o Fernando. É, agora era o Bernardo, né? No ataque do União, o Bernardo tentou de pé esquerdo. O chute, a bola passou longe do gol do Fernando. Tranquila. Bola, bola para a Armação. A bola vinha dominada no setor defensivo da equipe do Armação. Lá pelo setor ofensivo foi acionado o Léo Legal. Ele vinha voltando, pegou no contrapé da jogada. Linha lateral para a equipe do União, Cacilense. E a gente do fato interior e sua brigação própria de estofados, submetida em comércio de móveis planejados. Gente do fato do Partido de Vira Nópolis. Vem a equipe do União, Cacilense, lá para o setor esquerdo. Movimentando o trabalho, vem aqui para o setor direito de novo trabalhando com o Bernardo. Vinha na briga, fechou o Léo Legal. Linha lateral favorecendo a equipe do Armação. Houve reclamação por parte da equipe do Armação. É, a bola acabou saindo. Era o camisa sete. O Bernardo acabou se atrapalhando. Saiu lateral para a equipe do Armação já cobrado. Esse cobrado e desperdiçado já está de novo na reposição de bola para o jogador, o goleiro Alan Júnior. Ele fechou na redonda. A bola sobrou aqui aos pés. O jogador Bernardo faz a ligação direta. Não deu muito certo para ele. Se vai aos braços do goleiro, Fernando. Ele movimenta o Fernando. A bola chegou na sua quarta defensiva da equipe do Armação. Chegou aqui com o Léo Legal pelo setor esquerdo. Léo Legal fechou na redonda. Pediu, recebeu de novo ainda o Léo Legal. Ainda ele movimentou. Atrapalha aí com o jogador Rafael. Voltou de novo com o Renato. Renato tentou acionar o Léo Legal. Recuperou o Léo Castilense. Vem na briga com o Bernardo. O Bernardo domina. Largou na fogueira. Na defensiva. Chegou o domínio de novo ali do Bernardo. Tentou sair ofensividade. Houve ali uma interceptação na marcação. Uma força desnecessária do marcador de Armação. É, o Bernardo em velocidade. Ia passando aí o Nato. O Renato deixou o corpo. Bateu no Renato. Aí caiu. Falta marcada pela arbitragem aqui pela direita. Setor de ataque da equipe do Nel Castilense. Timento, movimentação. A equipe do Nel Castilense procura com o jogador Bernardo. Gostou a melhor opção. Na verdade, o Armação conseguiu o que queria. Que era uma bola no fundo ali. Conseguiu o seu gol. E agora o jogo é o que todo mundo esperava. Que era a União partindo pra cima. O Armação se defendendo. Jogando por uma bola no contra-ataque, Wagner. Alexandre se prepara pra cobrança aqui do lado direito. Marca de quatro minutos e meio. Uma Armação. Zero. O Nel Castilense. Pro setor direito vem a falta a ser cobrada. O Nel Castilense movimenta. Deixando a linha defensiva. Experimentou o segundo. Já que o jogador Gregory voltou de novo pra cobrada defensiva. O Gregory corre atrás da redonda. Tem uma lixada de perfil. Mostra pro setor esquerdo com o Bernardo. Movimentou o Bernardo. Deixou com o John. John domina. Ainda ele pro setor esquerdo. Recebendo a marcação ali do Rafael. Ele deixou aqui no setor. No meio de quatro com o Alexandre. Alexandre com o Bernardo. Na direita tentou movimento. Cortou pela linha de lado. Linha lateral. O jogo tá quente aí embaixo, hein, gente? É, o Bernardo tentava jogar do individual, né? Ia tentando passar pela marcação. Aí chegou a marcação do Armação. Botando a bola pra fora. Aí o Bernardo reclama de falta. Mas não foi nada. Deixa a pelota andar. A informação pra leve bebidas em Nova Prata. Pra toda a região. Fone 543242. 6017. Muita reclamação se merda nesse início de partida. Uma cara de se esperar, Wagner. O jogo vai ser de pegado. União Castilhense é brigadora. Chega em toda a bola junto. E vamos lá. Vamos lá que o futebol tá massa aí, Wagner. A bola veio trabalhada pelo setor ofensivo da equipe do União Castilhense. Vem trabalhando ali o jogador Bernardo. Bernardo movimentou com o John. Voltou com o Bernardo de novo. Assinou lá pro setor esquerdo o Alexandre. Alexandre movimenta. Recebe a marcação. Voltou de novo com o Bernardo. Lá pro setor esquerdo. De novo com o Alexandre. Alexandre tem aqui o jogador Brutex. Trabalhando com o John. Ele recebe. John com a bela direita. Movimenta. Limpa o marcador. Bateu pro gol. Em cima da marcação. Voltou de novo. A equipe do União Castilhense. Corta de qualquer maneira. A defensiva ali com o Douglas. O jogador 17 ali. O Igor. Se vai pela linha de lado. Linha lateral. Favorecendo a equipe do União. Trabalha a bola ali com o John. John trabalha pelo setor direito aqui com o Bernardo. O Bernardo aciona pelo setor ofensivo. Recebeu ali a marcação do Léo Rafael. Recuperou o Bernardo. União Castilhense vim pro ataque. Trabalhou com o Alexandre. Alexandre tentou o John fechar a porta pra ele. Linha lateral. Favorecendo a equipe do União Castilhense. Que corre atrás do placar. É, agora o União Castilhense tentava o ataque. E o camisa 16 da equipe do Armação fez o corte. A bola foi pra fora. Lateral já cobrado pelo União. Fala aí, ô Tita. Movimentação da equipe do União atrás do prejuízo. É, eu tô vendo aqui. Eu fiquei pra cobrir aqui o ataque do Armação. Mas agora inverteu um pouco a coisa aí. Só tá dando o União Castilhense. Mas o jogo tá bom. Tá bom demais. Bem corrido. Tudo que a gente esperava. Tudo que a torcida queria. Era isso aí. Movimentado porque é salão. E aí tudo acontece, Magneiro. É verdade que o Armação não consegue passar na divisória com a bola dominada. O União corre atrás do prejuízo. Movimentou errado o arredondar e o Bernardo. Deixou pela linha de lado. Agradeceu o Armação que trabalha a bola com o Jaqueta 17. O Igor. Igor deixou com o Jaqueta número 11 trabalhando com o Renato. Renato trabalhou com o Rafael. Rafael voltou de novo com o Renato. O Nato domina o capítulo da equipe do Armação. A bola chegou até o jogador Léo Legal. Léo Legal tudo domina. O conseguiu o Robô Leão. Jogou com o Alexandre. Está no setor direito. Bateu para o gol. Defendeu o Fernando. E pode marcar no caderninho aí. Já é um dos destaques dessa partida. O Neu Castilhense vem pelo setor esquerdo de novo. Tem dois passos ali com o jogador. O Alexandre. O último toque foi do Armação. Se vai pela linha de lado. Agora o jogador. Os jogadores recebem aí a orientação da arbitragem. A bola voltou para o jogo. Vem trabalhando ali o jogador greco. Vem trabalhando errado. Dispensando com a bola ali o jogador do Armação. Vem trabalhando o toque do Rafael. Saiu o goleiro. Defendeu o Alain Júnior. Se vai pela linha de lado. Agora o Armação armou o ataque. Veio para cima. E foi feliz o Alain Júnior. Porque se não ia ser o segundo do Armação. Vem tramada a jogada. Jogo rápido como deve ser mesmo o futsal. Está aí. Um a zero para cá com o Armação. O Bagley. Meio de quatro aí. O trabalho deixou com o jogador Renato. O Nato trabalha. Com o jogador Léo Legal. Ele faz o tiro na marcação. Mas ainda ele com a jaqueta número cinco. Tentou infiltrar. Não conseguiu. Se vai pela linha de fundo. Vem o trabalho da equipe do Neon Catilense. Trabalhando ali com o jogador John. Infiltrou para o Alexandre. Ainda o Alexandre tentou o drible. Fechar a porta para ele. Roubou o Armação. Vem e dispensando a vontade com o Igor. Deixou para o Léo Legal. Defendeu de novo Alain Júnior. Coloca na conta do goleirão da equipe do Neon Catilense. Destacando. É. Assassin tem que colocar na conta dele. Porque estava aí praticamente para ampliar o Armação. Bom jogo de futebol, Wagner. A bola veio trabalhada com o Neon Catilense. Aqui para o setor de vento. Com o Bernardo. Bernardo movimentou na mão de esquerda. Com o John. John domina ele. Seus tênis esverbelhados. A bola veio trabalhada ali com o Léo Legal. Léo Legal recuperou. Deu a meia luz. Vim da vaca. Chegando para bater para o gol. E aí ele pegou muito mal. Colocou lá do outro lado da avenida do Polo Esportivo. É. Ele se afobou. Ele podia costurar mais, trabalhar mais. Podia ter feito o segundo. Sim. John trabalhou no Neon Catilense. No meio de quatro. Acadeceu o jogo com o Bernardo. O Bernardo acionou pelo setor ofensivo. Com o Gregory. Não conseguiu o domínio. Linha lateral favorecendo a equipe do Armação. Que mexe na redonda ali com o Jaqueta. Número 21 na equipe do Armação. Já já a informação da reportagem com o jogador Jonas. É o Jonas. Camisa 21 da Armação. Bola veio trabalhada com o Léo Legal. Léo Legal movimentou com o Rafa. O Rafael domina aqui pelo setor esquerdo. Ainda ele trabalhando na arla esquerda. Deixou ali com o jogador Jonas. Jonas trabalhou na sua primeira participação. Movimentou com a perna esquerda lá pelo setor direito. Com o Léo Legal. Marca de oito minutos. Placar de 1 a 0 pro Armação. Bola veio trabalhada pelo setor direito ali. Vinha trabalhando. O jogador número 13. O Maurício. Esse entrou a Guarinha. É o Maurício também. Mudou. Mudou dois caras. Saiu o Renato. E saiu outro lá. Entrou o Maurício. E entrou o 21. Que é o Camisa 21 o Jonas. Mudou. Mudou duas figuras. O Armação. Pra tentar preservar até os caras. É. Tentou preservar aí também a qualidade de marcação. Que vinha muito bem parando a equipe do União. Bola feita trabalhada com o Jonas. Com o Rafael bateu mascado. Sobrou no meio do caminho. O Maurício. Saiu de novo o goleiro Alan Júnior. Noitinha esperada pro goleiro. do União Castilense. É. O Alan hoje tá defendendo o salário dele sim. Tá. E duas ou três vezes conseguiu bloquear a ampliação do placar. Do lado do Armação Wagner. Como tem um corpo caído no chão. Não vi quem é ainda. Mas já vou te informar Wagner. Comércio de frutas e verduras. Sartor BR 470. Número 2600. Fone 3441. 7696. Chimento. Olha vai. Como eu já havia antecipado. Tu vê pela qualidade do Léo Legal armando o jogo para o Armação. E o Fernando fechando a casinha aí. E o União agora. Tu percebes que pela intensidade da partida. Eles não mexeram ainda. Nenhum jogador tá rodando. Então eu não sei até quando eles vão aguentar os quatro da linha sem rodar. Porque o jogo tá muito pegado hein Wagner. E assim ó. Quem ficou em casa. Pelo menos que esteja acompanhando pelo Facebook. Porque é um dos melhores jogos de salão que eu acompanhei nos últimos anos aqui da Várzea Veranense Wagner. Alô meus amigos da Estúdio FM. A sua equipe de esportes apostas. E eles contando tudo aqui no microfone esportivo. Na sua estúdio. Aqui em Veranópolis. Desmarcando a Super Jornal da Esportiva. Reportagem alguma movimentação em quadro durante esse tempo. É galera aí chegando aí. Todo mundo até que estão atendendo o cara aí. Vamos ver o que a galera tá pensando aqui. Essa turma do meu amigo. E o que fazer pra igualar isso pra cara e tentar virar. Ah eu acho que o União tem muita força. É uma equipe muito determinada. Eu acho que nós vamos conseguir. Porque a determinação é tanta e nós queremos muito isso. É isso aí. Essa é a opinião do Camisa 8. O meu amigo Tiago. Que é teu parceiro Tiaguinho. É meu parceiro né. Tô aqui com o Gal. Treinador da Armação. Gal. Esse gol logo no início do jogo aí. Tranquilizou um pouco a equipe né. É. Gol sempre é bom né. Ainda mais gol numa final logo no início. Ah. É tudo que a gente quer. Tudo que as equipes procuram. Gol logo no início. Agora é nós manter o resultado. Levar esse um a zero já pro intervalo. Já pra nós é grande coisa. E se aparecer oportunidade a gente vai ampliar o placar. Então aí o Gal aqui falando. Treinador da Armação. É. Não deu pro jogador do União Castilense. Tem subspição. Entrando número três. O Sidney. Tem equipe. Do Armação pelo setor ofensivo. Não teve muita prioridade de ataque. A bola se vai pela linha de fundo. E tem o pedido de tempo. Se tem tempo. Tem tempo pra reportagem. Tem tempo aí o União Castilense pediu. Vamos ver o que o pessoal da Armação tá falando por aqui. Agora aqui ó. Ei. Canta lá atrás. É contato. Ele vai estar em contato com o time. Então procura ele. Procura sair. Tempinha. O Jonas aqui atrás. Ele livra a marcação. Léo. Tá legal Léo. Tá legal. Tita. Pega o pessoal aí do União. Deixa eu ver o que vem com o Alexandre. Alexandre. O que aconteceu aí Alexandre? Tornozelo. Tornozelo tá pra voltar ou não dá? Vou tentar. Vou tentar. No final tem que ter o máximo. Tem que ter o máximo. Tem que estar escotado. Vamos atrás. Vamos atrás. Nós precisamos desse título. Ah o Alexandre dizendo que não vai segurar. Não vai ser o Tornozelo que vai parar ele. É Chimento. Mas pela qualidade que tinha o Alexandre. O volume de jogo vai fazer muita falta nessa final. Não desconsiderando também o jogador Sidney. Eu ia comentar isso contigo Wagner. O Alexandre é um jogador importante até pela liderança que ele tem no União Castilhense. Perda importante. Vamos ver como é que o Sidney se comporta em campo aí. A bola veio trabalhada pelo setor ofensivo da equipe do União Castilhense. Trabalhado ali o John. Em ponto do mundo. Relançador esquerdo. Retornou. Sobrou aqui com o Sidney. Viu na fogueira. Viu na briga também o Léo Legal. Viu na briga de novo ali o Bernardo. O último toque foi do jogador do União Castilhense. Se vai pela linha de lado. Liga até não favorecendo a equipe do Armação. Deitava a jogada para o ataque o União Castilhense. Acabou a bola saindo para o lateral. Já cobrado pela equipe do Armação. Armação trabalhou com a redonda com o Léo Legal. O Léo Legal trabalhou com o Nato. Neto com o Léo Legal de novo. Voltou o domínio do Rafael. Rafael faz elevação para o Renato lá para o setor ofensivo do lado direito. O Capita chegou. Deu toque para dentro. Fechando a porta para ele. Se veio. Pila linha de lado. Ia fechando a vontade em título. O Léo Legal. O Renato sempre com aquele toque de qualidade. O Renato Nourinho Feridense jogou muito na Associação Veranópolis. Sabe tudo aí. Está um pouco descontado. Mas ele conhece ele de novo. Por pouco. Olha o Renato. Bateu prensado pela linha de fundo. Bem bem. A equipe do Armação aqui no setor ofensivo. Respira. A equipe do Néo Castilhense agora trabalhando com o Sidney. Sidney trabalha. Deixou com o Bernardo. O Bernardo voltou com o Sidney de novo no central da sua quadra defensiva. Nove minutos. Nove minutos. Se aproximamos da primeira etapa. O placar é de um a zero para o Armação. A bola trabalhada com o Néo Castilhense e com o Bernardo veio para a briga. Fechou a porta também o Léo Legal. Pediu a falta ali o Bernardo. A bola foi prensada. O último toque foi do jogador da equipe do Néo Castilhense. A linha lateral é favorável para a equipe do Armação. Lá pelo setor direito defensivo. A gente sofa dos interiores. Fabricação própria de sofá dos submedida e comércio de mofins toalejados. Gente sofa dos o pórtico em Veranópolis. Toda a linha de caixões, ofidates, sofás de couro com mecanismo elétrico. A gente sofa dos o pórtico em Veranópolis. Especial momento aqui com a Estúdio Esportes. Lá pelo setor esquerdo vinha trabalhando. Sentiu ali a panturrilha, hein? O Thiaguinho, o jogador de um. Já trocou, né? Já trocou. Já saiu o Mauri. Entrou o camisa de dezessete. Já vou buscar ele aqui, hein? O Igor. Igor dezessete. A equipe da Armação, né? A equipe da Armação. A bola vem trabalhada com o Rafael. O Rafael faz a ligação direta com o Léo Legal. O Léo Legal faz o domínio. Deixou ali pro jogador dezessete o Igor. Igor ligou com o Léo Legal de novo. Trabalhou. Vem na defensiva. São dois na marcação. Ficou difícil. Roubou o John. Vem na dispensa o John pelo setor esquerdo. Ancionou o ataque. Bateu pro gol. Desperdiçou o Gregori. Fechou a porta o goleirão Fernando. Que jogo é esse? Já já reportagem. Trabalhando com o John. John domínio. Bateu em cima da marcação de novo. Voltou ao domínio. Conta pra mim, Tiaguinho. É, foi no contra-ataque, né? O erro lá no ataque da equipe da Armação. A bola acabou sobrando para o Gregori. Limpou a jogada. Chutou no gol. E tava lá. Fernando pra fazer a defesa. Gregori recebeu. Bateu pro gol. Fernando de novo. Bernardo recebeu ainda. Ele tribrou dois. Bateu pro gol. Fechou a porta na marcação do Igor. Fernando conserta. Faz a ligação direta. Procurou o Rafael. Vai chegando. Passou por todo mundo. Se vai pela linha de fundo. Ô, Tiaguinho. Fernando de novo. De novo, né? Tá brilhando o Fernando, né? O Gregori de novo passou pelo Renato. E aí ficou livre cara a cara com o Fernando. E o chute saiu no corpo do Fernando. Fazendo mais uma defesa da Armação. Segue um a zero para a Armação. Cimento, movimentação da equipe do Neal Castilese. Que partida até agora do Fernando Costela, hein, Wagner? Fechando o gol da Armação. E o Leal legal tinha a bola pra praticamente fazer o dois a zero se acertar esse contra-ataque. O Neal no lance é muito rápido. Chegou na cara do Fernando. E o Fernando fez uma defesa maravilhosa. Ô, Tito, mostrou. E foi muita qualidade o Igor com um drible ali que tirou dois jogadores da jogada. Ah, com certeza. Ele é muito bom. Ele joga muito bem esse viá. Agora, a diferença que você pediu pra mim agora, quem é o melhor jogador da quadra? Fernando. Fernando, nome, nome relevante nesse jogo. A bola veio trabalhada com o Sidney no setor defensivo da equipe do Neal Castilese. Movimentou, tem sangue novo, tem jaqueta número 9 da equipe do Neal Castilese. Já, já é chegada aí o Eduardo. A bola veio trabalhada com o Gregory, trabalhou com o John. John trabalhou lá pelo setor esquerdo, cadencia. O nome é Eduardo. Eduardo. Sidney trabalhou com o Eduardo. Ele e seus tênis laranjados, bateu pro gol. Não ouve desvio, se foi pela linha de fundo. É, na pressão, União, né? E agora sobrou pra Eduardo, camisa nova e de pé direito. Soltou a bomba, a bola passou longe do gol da equipe da armação. Segue 1 a 0. Eu vou abrir a sessão, abraço já, já. Vem a armação pelo setor defensivo com o Renan. A bola se foi pela linha de fundo. Daqui a pouquinho eu vou abrir a sessão, abraço. Vou mandar abraço até pra sogra. Ah, tem tudo pra mandar mesmo. Manda pra ela e você chega em casa, tem aquele travesseiro de pena de pato lá pra ti, Wagner. Vem Sidney. Opa! O jogador do Neon Castilhense deixou ali um chute desproporcional. Acabou aí ferido. Ah, pegou, pegou. Foi um choque forte, né? Entre o camisa 9, o Renan da equipe da armação e o camisa 3 da equipe do Neon Sidney. Foi um choque muito forte e agora a arbitragem tá aí conversando com os jogadores. Pode pintar o cartãozinho aí, Wagner. É o seu Sidney, segundo a reclamação dos adversários, deixou o bico do tênis. Ah, tá valendo tudo agora, né, Wagner? É, deixou o bico do tênis. A galera, inclusive, até não tá mais respeitando o limite da quadra. Tá os dois times, os dois bancos, quase que invadindo a coisa. Tá prendendo o olho da carteada. Pintou o cartão amarelo. É o cartão amarelo. Pintou o cartão amarelo prontão, né? Pintou, segundo a reclamação, o bico do tênis do jogador Sidney foi proposital. Segundo a reclamação do time da armação. Uma chegada bem forte aí, Wagner. Não sei se foi pra expulsão, eu acho que o cartão amarelo tá de bom tamanho. Mas o Sidney chegou firme na bola aí, hein, Wagner? É, chegou valendo, como diz lá a jogada da pilada. Mas levou o amarelo aqui no banco. Você é uma esposa aqui em Vila Nova e o Rompavé tá acostumando. Alguém levou o amarelo aqui no banco do Leão também. Descolocou a mão no bolso e dispensou. Ele quer colocar controle no jogo. E ele tá falando com alguém aí, Tiaguinho. Ele tá falando com mais alguém aí, Tiaguinho. Montou e pro banco de reserva. É que tão gritando nas minhas orelhas aqui, né? Não tô conseguindo ouvir quase nada, mas... Deu o cartão amarelo geral. Bola rolando! Bola voltou pro jogo de novo, trabalhando com o Rompavé. O Teolindo levou, o Teolindo do Leão Castilense, levou um cartão amarelo aqui no banco. Armação trabalha com o belidoso Igor. Igor com a perna esquerda, repõe-se na defensiva com o Renato. Com o Igor, sobrou pro Léo Legal, fez o domínio, tentou no meio de quarta, não achou ninguém. Recuperou o Sidney. O Leão Castilense vem pro ataque. Com o Gregor e tentou o domínio. Foi feliz. Deu toque pra dentro. Não chegou ninguém, fechou a porta do Armação. Vem de novo com o Léo Legal. Com o Renato, movimentou rápido o Renato aqui com o Rafael pelo setor esquerdo. Ainda ele, Rafael, com a perna esquerda, o chute veio descontrolado pela linha de fundo. É, ele gingou bonito aí, Wagner, gingou bonito. Tinha tudo pra pegar e ter mais uma situação de gol, mas ele desperdiçou chutando pra linha de fundo. 1x0, Armação. Vinha com tudo o Neal Castilense, pisou na redonda aí o jogador Gregor e Tiaguinho. É, o Gregor recebeu a bola muito forte, né? Ele tentou segurar ela na quadra, mas a bola saiu lateral já cobrada pela equipe da Armação. A bola vem trabalhada aí no meio de quadra com a equipe da Armação. Tocou errado, reagradeceu o Sidney, bateu de longe, não foi feliz, pegou o mascado pela linha de fundo. É, foi um erro na saída de bola da equipe da Armação, né? O toque errado sobrou pro Sidney, tentou o arremate, a bola acabou, indo pra fora. 1x0, Armação. União Castilense na briga, Sidney. Terminou a quarta pra ele, fechou a porta do Rafael. Último toque foi do jogador da Armação, se veio pela linha de lado. A marca de 13 minutos, placar de 1x0 pra equipe da Armação. Veio o trabalho dali com o jogador Gregory. Gregory mexeu na redonda, deixou pelo setor esquerdo com o John. John domina, recebe o combate da marcação do Igor. Agora também a proteção ali do Renato na cobertura. John prefere prender. Deixou no meio da quadra, riscou de qualquer maneira. Espancou a redonda pela linha de fundo, o Eduardo. Era o Eduardo, né? Recebeu no toque de bola da equipe do União. O Eduardo tentou o arremate de longe, a bola subiu, foi pra fora. Bola da Armação. Igor domina, tentou o toque de classe. E aí recebeu o 1 da arquibancada. É, o de letra tem isso, né? O você é ovacionado ou é vaiado. Aí dominando a equipe do União, o castilhense trabalhando errado. Agradeceu o Igor, bateu pro gol. Pela linha de fundo, ouviu o desvio, é tiro de canto. É, mas eu vi essa bola entrando, Wagner. É bem sério, o Igor agora se redimiu daquela letra dele. Pegou a caixotinha dele, cara, tinha o endereço. Se não tem a luva do arqueiro do União castilhense, com certeza seria 2 a 0. Vem o União castilhense na defensiva, fechou a porta da marcação. Houve uma reclamação ali por parte da torcida, de um toque de alguma coisa ali no meio do caminho. Eu estava dizendo com o Renato, andou agarrando o cara, mas na verdade ele só deu, fez aqueles ameaços lá e o cara foi na, não. Foi nessa, o juiz vai embarcar, não embarcou, não. Leve bebidas em Nova Prata pra toda a região. Vole 5, 4, 3, 4, 3, 2, 4, 2, 60, 17. A bola tá parada, se a bola tá parada, movimenta no comentário, enchimento nesse momento de partida, chegando aos 15 minutos. Eu achei que o União perdeu bastante qualidade, passa a uma... Olha a armação chegando, Rafael Desperdiçou. Recuperou o Sidney, movimentou com o John, voltou com o Sidney, comentário. Eu achei que, como eu tava te falando, vai, eu achei que o União perdeu bastante qualidade na depósito de bola com a saída do Alexandre. Mesmo assim, um jogo bastante parelho. O Igor tem que ter, o União tem que ter cuidado com as estancadas do Igor e o John. O John tem muita qualidade na perninha esquerda dele, hein. A bola veio trabalhada ali com o Leão Catilense. Ela movimenta ali com o jogador, o Eduardo. Lá para o setor esquerdo com o John. John domina, recebe a marcação ali do Rafael. Voltou de novo aqui para o setor defensivo, Eduardo. Eduardo com o Sidney, Sidney no 24 de novo com o Eduardo. Eduardo movimentou errado. Agradeceu o Rafael. Deu drible, cadenceu o jogo, tentou. Olha o legal de segunda, de secundeiro, de traíra. Quase, quase que o Sidney fez o gol contra. Olha, o Sidney tinha tudo para ser o artilheiro nessa jogada. Teve sorte dele que pegou mal na redonda, porque senão ia lá na gaveta. Olha, quase, quase que ele entrega o ouro para o bandido, Bagre. Como diz a minha região lá de Jura de Castilho, são coisas que acontecem, Tita. É, acontece mesmo, a gente viu. Vem o John, tentou o toque e tocou errado. O capítulo ali da equipe do Leão Castilhense, o Eduardo, o melhor, o Alexandre. O Alexandre disse que não ia voltar e voltou aí, Tita. Ele voltou, voltou, ele disse que não ia ficar fora, não. Ele disse, vou tentar, tá difícil, mas eu vou tentar. Eu não vou deixar o time na mão. Tá aí, vem a equipe do Armação batendo para o gol. O Maurício defendeu, fechou a porta ali com uma lã. É, mais uma tentativa do time do Armação, né? Por pouco, por pouco, o Maurício também não amplia o placar. Tá tudo indefinido ainda, Bagre. É legal, movimentou, corredor, deixou no setor de meia de quatro com o Igor. Igor voltou de novo com o Rafael. Rafael domina com a perna esquerda, aportou para dentro, pode bater para o gol, caiu o marcador, bateu. O que que é isso, meu filho? Passou perto do terceiro posse. Ah, desviou no defensor do União, senão era na caixa, velho. A bola veio dominada no meio de quatro com o Igor. Igor no movimento, deixou com o Rafael. Rafael dominando, deixou o setor ofensivo. Veio trabalhando ali com o Maurício, perdeu. O Bernardo perdeu a passada. Perdeu a passada de bola pelo setor direito, Tiaguinho. É o União no erro de ataque do Armação, União saiu na velocidade, né? Saiu no contra-ataque. E aí a zaga tirou, camisa 17, o Igor deu o chutão para fora. Olha o Joe, olha o Joe. Gol! Balança, balança, balança os barbantes do União Castilense com o John número 10. Lá pelo setor esquerdo, com velocidade, não chutou nem cruzou. Achou, foi a medida do barbante. Passou entre o posse e o goleiro Fernando. O único espaço que tinha. Agora, Armação tem um, União Castilense tem um, Tiaguinho. É tudo igual agora, né? Numa jogada lá pela esquerda, o John tentou um chute para a goleira e a bola foi. Foi lá no fundo da rede, um chute forte, sem chances para o Fernando. Tudo igual na decisão, um a um. O Ximento vinha dizendo, cuidado com a perna esquerda do 10. Segura aí o tatatuntum, tatatuntum da equipe do União Castilense. Ximento, olha o gol! Quase, quase, hein? Se pega, eu estava gritando já o gol. Porque eu senti a pegada do futebol do União Castilense. Vem lá pelo setor esquerdo, o John. John, triblou um, triblou dois, bateu para o gol! Fechou a porta, é o Fernando. Linha lateral, Tiaguinho! Está encoberto o Tiaguinho, é muito grito, ele não está me ouvindo. Lá pelo setor esquerdo, agora sim, Tiaguinho contigo. É, ele tentava a jogada lá pela esquerda, aí houve o corte, agora lateral aí, falta para... Acho que é falta, né, para a equipe do União Castilense, falta perigosa aí para a equipe do Armação. O quarteto titular do União Castilense tem muita qualidade, até nós havíamos comentado que quando o Alexandre saiu e entrou o Sidney, acabaram perdendo pouco de posse de bola, voltou o Alli aí e conseguiram o gol com o John. Baita jogador esse camisa 10 União, hein, Wagner? Ah, ele é profissional, né, Wagner? Ele joga na associação lá de Carlos Barbosa, de Carlos Barbosa de Guaporé. Ele é um dos, acho que é o único profissional que tem na quadra. É, está mostrando toda a sua qualidade ali, o John. Ele já não conta também com o esquema tático, mas toda a sua versatilidade ajuda muito o União Castilense. Faz a diferença, né? Total diferença. Vinha trabalhando, não conseguia o Gregory, seguiu pagando geral para todo mundo, mas ele pediu a falta ali lateral, tem pedido de tempo? Pedido de tempo da equipe da armação. Nossa reportagem movimenta. Vamos ouvir aí o que o Gal vai falar aí para a equipe agora. Primeiro, ele botou para ela, já cola aqui, ó. Segundo pau deu, cara. Não, tudo bem. Já vem. Tá bem. Aí, ó. Ele deu o drible para ela. Você lembra que não, que tinha cobertura? Tem que fazer a cobertura ali. Beleza. Beleza. Tudo bem. É que tem que aproximar. Eles estão fazendo a troca, nós estamos ficando errados. Então, no momento que o cara fez a troca aqui, ó, que o cara saiu para o fundo e o cara saiu aqui, nós estamos ficando doidos aqui, estamos ficando o fundo livre. Tem que, ó, o Bivô, Cigão, o Bivô tem que cuidar aqui, ó. Só tira o passe. Só tira o passe, não precisa colar lá. O Gal tá pedindo pra cuidar da marcação, né, que a marcação aí se atrapalhou um pouquinho e o União tá chegando. É, e aqui já tô indo pra claro de novo, fiquei sem a palavra do preto, vai daí, Vagner. Tá certo, Tita. Ô, Cimento, nós falávamos o tatatuntum da equipe do Leão Castilense. É, o União voltou com a equipe titular aí, tem muito toque de bola. Apesar que a equipe armada pelo Gal hoje tá muito bem defensivamente, hein. Vem a equipe do Armação, a bola já voltou pro jogo, trabalhei com o Capita Canato. No 24, movimentou com o Igor, o Igor deu o passe. Ele tinha feito, veio trabalhando ali com o Renan, perdeu o domínio, o Renan sobrou com o John. O John trabalha no 24 com o Eduardo, bateu pro voo. Eita. Houve reclamação e tá pintando o cartão amarelo pro banco de reservas do Armação. É pro Matheus, né. Só vou confirmar, só vou confirmar a numeração dele aqui, ó. É o vinte, o número vinte. Número vinte do Armação, aí um cartãozinho amarelo pro Matheus. Um grande abraço aos amigos internautas que acompanham a Estúdio FM aí no Facebook. Gente, é uma honraria ter você aqui com a nossa equipe de esportes. Ah, aquele abraço pra você. A bola vem dominada no meio de quinta com a equipe do Armação. O capítulo Renato movimentou com o Léo Legal. Léo Legal trabalhou com o Igor. Igor movimenta pelo setor ofensivo com o jogador número nove. O Renan bateu pro gol pela linha de fundo. Saiu ali, pertinho do poste esquerdo, entidade. É, ele foi, ele foi. Ele pegou, virou. Bateu de pronto. E por pouco, pouco mesmo. Não, pega e não. Chega ao segundo gol do Armação. No centro de quatro caiu ali o jogador John pedindo a fonte. Quem pediu, recebeu. É, ele recebeu a falta sim. A falta até, a falta de jogo, né, Wagner? Nada a contestar. A decoração importada do pente, sala de jantar, home tijeros e toda a linha de móveis em fibra natural. Agência estofados no corte com a Inveranópolis. A movimentação da bola é bem no centro. O Eduardo movimentou errado. Agradeceu o Rafael. Vem o Armação, tentou o drible. O Renato ficou difícil, fechou a marcação em cima dele. Vem o John na marcação. Sobrou aqui a bola batida com o Igor pela linha de fundo. É, mas teve um desvio aí. Teve desvio em alguém. É escanteio pro Armação. Tô contestando, mas eu vi daqui o desvio. Se a arbitragem marcou ou não? Não sei, mas já vamos ver. Vamos chegando a marca de dezoito minutos. Placar, empate igualado em um a um. Um pra União, um também pro Armação. A bola veio trabalhada com o Rafael. O Rafael trabalhou com o Igor. Igor mexeu na redonda, bateu, bateu errado. Pegou tão mal na bola que ela saiu pela linha de lado. Cimento, movimentação aqui da equipe da Armação, tentando aí o segundo gol. Armação jogando fechadinha, esperando de repente uma abertura da União Castilhense pra tentar encaixar um contra-ataque, Wagner. Gregory dominou pelo setor esquerdo. Ficou difícil, são dois a marcação. Assumiu a responsabilidade ainda com o defensivo, John. Achou que pelo setor de direitos, o Bernardo. Bernardo movimenta, copia na esquerda, deixou o Gregory. Gregory em cima do goleiro. Fernando. Sai jogando o Fernando com o Igor. Tentou ligação direta com o Rafael. Chegou até o Rafael. Rafael domina, deu um giro em cima da marcação. Ainda ele copia com a esquerda. São dois, Bernardo chega pra ajudar na marcação. Fecha a porta de qualquer maneira. A equipe do União Castilhense, a bola se veio pela linha de lado. Cobrança feita. Sobrou ali com a defensiva do União. Trabalhou com o Bernardo. Se atrapalhou todo o Bernardo aí na frente do Tita. É, pisou na bola e por pouco não me caiu em cima dos meus reggae-bola aqui. Zero bala, caralho. Igor, tocou, tocou errado. Se vai pela linha de lado. Erra também a equipe do Armação, hein, Thiaguinho? Tirou fair play isso aí. É, tava indo pro ataque ao União. Bom, a bola saiu, tirou a defesa do Armação. Lateral, agora o União tentava o ataque e o passe errado. Bola pra fora, lateral pra equipe do Armação. É, começa a ficar cansado, né, Wagner? Aí o erro é mais fácil, né? A canseira, ela faz com que a efetividade dos erros sequenciados comecem, né? Linha lateral. Por isso que agora o Rodoboy vai pra quadra. É, esse Rodoboy aí, te garanto que os dez caras que estão na quadra estão agradecendo ele. Tá certo, quero mandar um abraço aqui. Eu disse que eu abri a sessão, abraço e vou abrir. Um abraço pra Agudo, no Rio Grande do Sul. Um abraço pra Carlos Barbosa. E um abraço também, carinhosamente, Didio. A equipe de esportes do Conexão RS, Web Rádio TV, lá em Carlos Barbosa. O Max, que tem um carinho muito especial pra vocês. Aliás, fazendo um trabalho maravilhoso lá, o Conexão RS. Parabéns pro Max, pra ti, pra toda a equipe. A gente acompanha por aqui, maravilhoso mesmo. Parabéns. Abraço, gente. Sílvio, abraço pro Max, abraço pro Luciano, pra toda a galera. Até pra minha sogra. Eu digo obrigado, obrigado, Carlos Barbosa, por mandar pra cá uma fera igual a você, Wagner. Ô, que satisfação, gente. A bola veio trabalhando aqui na defensiva com o Rafael. O Rafael Domingo deixou com o Léo Legal. O Léo Legal trabalha de novo com o setor ofensivo. Tentou espaço ali, tentou trabalhar o capítulo Renato com o Léo Legal. Ficou aos pés do goleiro do União. Lá pelo setor esquerdo, vem trabalhando agora a equipe do União. Aqui pelo setor direito, movimentou com o Bernardo. Bernardo movimenta, pisou na redonda, recebeu a crítica da galera. Ele levantou a cabeça e bola pra frente. Eduardo dominou pelo setor direito. Ainda Eduardo ficou difícil, achou o John. John, bom jogador da equipe do União, trabalha pelo setor esquerdo. Recebe o crédito da torcida. Eduardo recebeu, bateu de bate, pronto. Em cima do Renato. Liga de lado. É, tentava a união aqui, né? Com o Eduardo, camisa nova e tentava o chute. Mas Renato fechou a porta, lateral já cobrado pelo União. A bola veio trabalhada com o Eduardo. Eduardo acenou o do Gregori. Ele fez o dia em cima da marcação, pode tocar pra dentro. Fechou a porta o Igor. Liga lateral, tiro de canto em profundidade por parte da equipe do União Castilense. Era o camisa sete. Bernardo tentava pra cima do Igor. Foi barrado, foi fechado a porta pra ele. Escandeu o Jacobi. Olha o União chegando. Bate e rebate a bagunça na sala. Quase vai pela linha de lado. Foi o Gregori de novo, né, Wagner? Tentava o chute. Olha o John, driblou, bateu pro gol pela linha de fundo. Me perdoa, Thiaguinho. Mas foi entre as pernas do drible do John. É, não dá pra terminar de falar, né, Wagner? Porque cada lance importante. Aí você tem que dar raio. O chute do John, a bola foi pra fora. Agora a bola do Armação tentando buscar o ataque. Segundos finais, 4, 3, 2, 1. Terminou o final de primeiro tempo. Reportagem da equipe do Super Estúdio Esportes. Vou falar aqui com o Renato. Renato, esse primeiro tempo a equipe saiu em vantagem e tomou o gol. Agora é fazer o que pro segundo tempo? É, a gente saiu na frente. Praticamente o jogo começou a colocar pra nós. A gente surpreendeu eles marcando em cima. Conseguimos o gol bem cedo, como foi nas quartas de final. Mas a equipe deve ter muita qualidade, né? O John Lennon, individual. A gente falou muito no vestiário. A gente fez a cobertura todas numa, que a gente vacilou. Não teve cobertura, acabou de fazer o gol. Mas vamos voltar pra cima. Tem a melhor contestação pra nós. Vamos conseguir o segundo gol. Aí o capitão Renato falando aqui. O Armação vai pro vestiário. Aí eu aqui com ele. O John, o autor do gol, do empate. Aí, John, essa partida tá pegada, tá bonito. A partida, digamos, literalmente, de decisão. Como é que você tá sentindo na quadra hoje? Estou bem. Nossa equipe teve um erro de troca. Isso não custou o gol. Botemos, paremos. O professor pediu o tempo pra parar. Acertemos a marcação. O jogo evoluiu e a gente conseguiu empatar. Agora veio o segundo tempo que tem que fazer pra ser campeão daqui da quadra. Esse é o John, o artilheiro do União Castilhense. Vai daí, meu amigo Wagner. E com você, Gimedo, porque agora eu vou tomar um gole de água ardente. É, se você achar um copo de Coca-Cola aí, eu te agradeço. E o, e o, e o, e o cigarrinho, vai rolar, Tita? Vai rolar um canetinha junto, pô! Tá certo, é prego pra tudo contelado aí, gente. Deixa eu registrar aqui, Wagner. Manda. Temos aí mais 140, 150 pessoas acompanhando no Facebook a nossa transmissão. Então, vou dar um abraço pra todo mundo, né? Pra todo mundo, vou dar um abraço aí que tá acompanhando. Temos desculpa que a gente não conseguiu transmitir o início do jogo. Tivemos novamente uma queda na internet, né? A gente depende da internet pra funcionar. Infelizmente, a gente acabou ficando na mão, mas agora parece que tá tudo resolvido. A gente tá transmitindo 100%. Então, abraço a todos que os acompanham. E, claro, também pelos 87.7 FM e também no estúdio.fm.br. Timento, movimentação nesse intervalo. A partida vai pro vestiário com um a um. Um gol relâmpago da equipe do Armação. E depois uma qualidade. Em certos momentos, superioridade do Neocastilense. Logo após, voltava a Armação pro jogo. E o jogo ficou assim, digno de uma grande final. Que baita jogo que a gente tá acompanhando, hein, Wagner? É um prazer, como eu falei no início, tá? Com certeza eu estaria sentado na arquibancada, mas é um prazer imenso estar com a equipe da estúdio aqui. Ó o Thiaguinho, ó lá, tá molhando a garganta. Nossa, nada, Thiago. Traz aqui uma, o podre. Ó o Thiaguinho, eu não quero uma... Eu não quero loira, eu quero ela morena do vestido vermelho. Continua, Chimento. Como a gente tava falando, era um jogo bastante estudado. A Armação acabou se surpreendendo fazendo um gol com menos de um minuto de partida. E depois o União, com o seu quarteto titular, colocou a bola no chão, com muita qualidade, principalmente do John Lennon, camisa 10 aí, que é fora de sério. O cara, como o Tita salientou, o cara é profissional. Mas assim, ó, o jogo tá totalmente aberto. Eu sinto assim, ó, o União Castilheiros com um pouco mais de qualidade, principalmente com o seu quarteto, pro quarteto titular. Volto a frisar isso, porque eu vejo que o União, quando mexe no time, perde bastante qualidade. Por isso até o Preto, ele mexe o menos possível no time. E o Armação, já com o Gal, ele roda mais, porque ele, bom, não é questão de confiança, mas... Enfim, parece que diminui menos a qualidade quando roda o time, né? E o Armação, eu acredito que vai jogar da meia quadra, marcando sua pressão da meia quadra pra trás, pra tentar num contra-ataio com o Léo Legal, principalmente, ou num chute de fora da área do Maurício Costela. Que é irmão do Fernando Costela, diga-se de passagem, que baita atuação de ambos os goleiros, não só do Fernando, porque quando o Alan foi exigido, também acabou fazendo seu papel, porque o gol do Armação saiu de uma bola, uma falha, mas nada, nada a ver com o seu goleiro. Por falar em atuação, quero mandar um abraço pra aqueles que atuam conosco na nossa transmissão esportiva. Aqueles que emprestaram o seu nome e a sua credibilidade, a equipe de esportes aqui do estúdio. Comércio de frutas e verduras Sartori na BR-470, número dois mil e seiscentos, fone três quatro quatro um sete meia nove meia. Leve bebidas em Nova Prata pra toda a região, fone para contato cinco quatro três dois quatro dois sessenta dezessete. A gente, sofatos e interiores, obrigação própria de estofatos submetido em comércio de motos planejados, de estofatos no pórtico em Veranópolis. Se você ouviu um tatatuntum da Tatatuntum, é a equipe do Leão Castelês que trouxe uma torcida organizada, muito bem organizada, hein, Thiaguinho? Que bagulhão, hein, meu amigo Thiago? Vai, eu tô aqui louco já, eu tô alucinado, dor de cabeça, dor nas orelhas, não sei mais o que fazer pra ouvir vocês, hein, mas se caso, caso acontecesse eu não responder alguma coisa, sim, eu peço desculpa a todos e ao nosso ouvinte, né, porque é muito barulho aqui dentro da quadra, não dá pra aguentar mesmo, então dificulta um pouco a audição, mas estamos aí, né, vamos acompanhar essa final, é um jogo eletrizante, foi um belo primeiro tempo, duas grandes equipes, as melhores equipes chegaram na final, então a gente tem que acompanhar, e vamos acompanhar que seja um belo segundo tempo. Eu não queria ouvir barulho, eu ficava em casa, ou no hospital, seu podre. Não ouvi? Eu tô surdo, cara. O problema dele, o problema dele, Chimento, o problema dele, Wagner, é o seguinte, eu avisei ele antes de começar o jogo, pega um fone aí, o retorno concha aí, o abafador, porque vai te fuder. Mas ele pegou? Eu tô com o abafador, Tita. Ah, mas então tá furado, tu é lado ou tu é surdo mesmo, o caralho do caralho? Eu tô surdo. O outro óbvio tá corroendo os tímpanos e os neurônios, esse desgraçado aí. Não, não, vou ter que tomar uma garrafa de vinho quando eu sair daqui, só de raiva. Pura madrugada. Por falar em pura madrugada, como tá a arbitragem e enchimento? Como é que você enxerga a arbitragem nessa grande final? Olha, vai, o Peter aí, apita jogos da Série A, da Liga Futsal. Não vejo muito problema, apesar do jogo ser bastante pegado, mas em momento nenhum, o placar passou pela arbitragem até agora. Espero que continue assim, né? Que o jogo seja decidido apenas dentro das quatro linhas, sem influência dos quatro árbitros. Eu vou com a reportagem, porque trilhou a Pito, daqui a pouquinho as equipes vão voltando. E eu também, eu também, Wagner, tô aqui fumando um caretinha, meio mascado ele, né? Tô mastigando o fumo. Tá certo então, vai com cuidado. Pessoal da equipe do Super Momento Especial do Esporte, aqui no Polo Esportivo, a Estúdio FM contando tudo, aqui no microfone esportivo, na linha da interatividade, comigo internão, tá lá no Facebook da Estúdio, também em todas as redes e mídias sociais, os nossos amigos, colegas comunicadores, estão compartilhando, estão colocando você aqui dentro, do Polo Esportivo. Equipes voltando. Estão voltando, hein? Estão voltando junto com eles também. Vai você aí, vai no Neu Castelhense aí, Tiaguinho. Deixa que eu vou pegar aqui o pessoal, vou falar com o Gregory aqui. Gregory, o time saiu perdendo, conseguiu empate, o que fazer agora no segundo tempo para conquistar a vitória? Pois é, a gente tira uma bobeira ali, a gente trocou, substituiu, ficou toda errada a marcação, ele levou um gol bobo, depois teve que correr atrás, né, se jogar. Mas, agora nós vamos fechar a casinha, vamos jogar organizado, até porque não precisa se atirar, né? O jogo é parado, tem muito tempo aí para nós trabalhar essa bola e nós estamos confiantes, o grupo está confiante. Então, Gregory, falando por aqui, o camisa 5 do Neu Castelhense. É, e por esse lado aqui, meu amigo Tiaguinho, ainda não voltou o Armazão, estou aqui aguardando o Wagner. Acerto. O Wagner, eu vou atravessar o nosso parceiro aqui, de rádio, ele vem no nosso programa, né, nosso amigo está aqui na equipe do Neu, Bezão Coser, meu amigo, Bezão, primeiro tempo, saiu perdendo, tomaram o gol lá no início e agora conseguiram correr atrás e buscar o empate, né? Não, é isso aí, boa noite, Perninha, meu brother aqui, saiu perdendo um gol que a gente acabou errando na saída de bola aí, nós buscamos o jogo agora, vamos para virado no segundo tempo. O que o professor disse aí no segundo tempo? Cara, para a gente se concentrar, não podemos entrar na provocação do time adversário, para nós jogar com cabeça, tocar a bola que vai sair o gol. Bezão Coser falando por aqui, até que a armação não vem, Tita, vou falar com o Preto, né, vou falar com o treinador aqui do União, Preto, Preto, o que você pediu para os atletas aí, para o segundo tempo, para virar e conquistar o título? É pedir a voltar a seriedade, a marcação nossa ali, que querendo ou não, do outro lado é uma bela equipe, uma marcação firme, temos que igualar eles pelo menos, e tentar ganhar a superioridade deles, primeiro, o erro que eles tiveram de doar a nossa etapa escala virada nossa. E voltou. Então aí o Preto falando por aqui. Aí voltou o Armazão, voltou o Armazão, eu estou falando aqui com o Léo, legal, Léo, saíram em vantagem, mas não deu para segurar por muito tempo, porque é uma boa equipe do outro lado, o que fazer agora na segunda etapa, porque agora é decisiva, né, Léo? Sim, sim, comecemos bem ali, nem foi falado, até o último minuto nós, tem que dizer, pecamos no lance ali, mas a bola para frente, agora mais 20 minutos, para jogar certinho, fazer mais um gol, e sair com o título. Esse é o Léo legal, deixa chegar no cara também aqui, o cara que foi especial aqui, Fernando, Fernando, você foi a figura principal no início do jogo ali, no 1x0 aí do Armazão, você defendeu coisas que podiam virar no placar, o que fazer na segunda etapa, Fernando? A gente vai manter o mesmo estilo de jogo, acho que a gente conseguiu fazer o gol bem no início, de dar uma tranquilidade, o time deve estar qualificado também, mas o nosso tem muita condição, né, estou aqui na sua melhor defesa ao longo do campeonato, então a gente vai manter a defesa forte, e a gente vai tentar o contra-ataque, é o nosso jogo, é a nossa estratégia, a nossa mantida. Esse é o Fernando, o cara, valeu, mandaram eu sair, estou saindo, valeu, vai daí Wagner, tá certo, rolou, a redonda dispara, a segunda etapa de complementar de partida, deixando a bola, o Leão Catilense, movimentado ali, apertou o jogador Eduardo, se preferiu, deixar a redonda de biquinho aqui pela linha de lado, linha lateral, mas favorecendo, a equipe do Armação, já cobrada, trabalhado no meio de quatro, lá pelo setor esquerdo, agora achando o Leão Legal, o Leão Legal movimenta com o Rafael, o Rafael voltou com o Leão Legal de novo na quadra defensiva, na lateral direita, achou ali o capitão Renato, Renato trabalhou, na defensiva, achando aí o setor esquerdo, de novo com o Leão Legal, o Leão Legal movimenta, voltou de novo ali com o jogador Renato, o capitão da equipe do Armação, ele trabalha no meio de quatro, trabalhou no setor defensivo, na quadra defensiva com o Rafael, já acionou pelo setor esquerdo ali, o jogador Leão Legal, voltou com o Rafael de novo aqui, pelo setor direito, com o jogador Renato, com o Rafael, no Leão Legal, chegou ali até o jogador, Joraz, Renan, Renan domina pelo setor ofensivo, fechou o porto John, Renan veio na briga, o toque para o Leão Legal, Balança, 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 os barbantes, o Armação com o Leão Legal, jaqueta número cinco, o John cochilou, houve uma indecisão na defensiva, do União Castilhense, o Leão Legal não tinha nada a ver com isso, achou legal, e guardou no fundo do barbante, agora a Armação tem dois, União tem um! É, foi na insistência do Renan, ele não desistiu da bola, foi para a linha de fundo, conseguiu o toque, buscou o Leão Legal dentro da área, e aí ele só teve o capricho de empurrar para o fundo do barbante, dois para a Armação, um para o Neocastilhense. Aí o Fernando tinha falado, a última palavra do Fernando, o que ele falou, Wagner? Vamos fazer um logo de cara, para dar mais tranquilidade. É, o profeta Fernando Chimento. É, Wagner, disse que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas só mudou a goleira, porque foi o fato de você repetir, o Armação sai novamente na frente, com menos de um minuto de jogo, tinha a União, nem tocou na bola no segundo tempo, e o Armação já volta na frente para a cara. É, mais um gol relâmpago, favorecendo o Armação. A bola veio acionada pelo setor ofensivo da equipe, do Neocastilhense, não deu muito certo, se vai pela linha de lado, liga lateral, leve bebidas em Nova Prata, para toda a região, fone para contato, cinco, quatro, três, dois, quatro, dois, sessenta, dezessete. A bola veio trabalhada ali com o setor defensivo, do Armação, acionando o Leão Legal, Leão Legal domina, são dois na marcação, fechou a porta ali, o Eduardo, o Leão Legal recupera, sobrou com o Gregor, e o Neocastilhense vem para cima, para o ataque pelo setor ofensivo, liga lateral, cobrada aí para o setor direito, com o jogador Bernardo. Bernardo deixou na quarta defensiva, com o Eduardo, Eduardo voltou com o Bernardo de novo, lá para o setor direito, de ataque da equipe do Leão Legal, trabalhou o Bernardo, limpou o marcador, tocou para dentro, corte do Igor, linha de fundo, é tiro de canto. É, o Igor chegou, chegou esperto, aí esse é o marcador, o guri espertinho ali, ele é bem rapidinho, aí conseguiu obstruir. Olha o Leão Legal, com o silêncio, bola no meio da fogueira, de qualquer maneira, fechou a defensiva da Armação, deixou aos braços o goleiro, Alain, que está jogando com o Eduardo, trabalhou com o Bernardo, lá pelo setor direito, trabalhou o Bernardo no setor ofensivo, ainda Bernardo, cadenciou, deixou no meio de quadra com o Bernardo, dois toques, dois tempos de domínio, voltou com o Bernardo de novo, tentou o Gregori, último toque foi do marcador da equipe, do Armação, é tiro de canto, novo tiro de canto pelo setor direito. É, foi o Renatinho com o pé, aí meteu para o lado, aí esse canteio já cobrado. Eduardo de bate pronto, bateu do meio da rua, pela linha de fundo. Diria o meu pai, ele chutou aonde, para o lado que estava virado o nariz dele. A bola veio trabalhada com a Armação, pelo setor defensivo, Rafael domina com o abridoso Igor, Igor domina, olha o Igor, aí hein Tita, quase, quase se complicou. É, ele quis fazer uma jogada de efeito, quase entregou a rapadura, aí o cara foi esperto, aí por pouco, pouco mesmo, União não engrossa. A bola veio trabalhada, pelo setor ofensivo do Armação, tentou domínio, o Gregori por parte do União, Castilhense, para receber o contra-ataque, a bola se vai pela linha de lado, linha lateral, o jogo parou um pouquinho, na sua velocidade, hein, Chimento? É, o pessoal está ficando um pouco cansado também, né Wagner, agora o Armação vai entrar no jogo dele, que é segurar, tentar segurar a aposta de bola, e no caso, quando o União tiver com a bola, tentar jogar por uma bola contra-ataque, para matar de vez do jogo. A bola veio trabalhada à frente, com a Armação, trabalhou com o número 5, ali o legal, deixou com o Renato, o Renato acima pelo setor direito, com o Igor, movimentou o Igor pelo setor ofensivo, aqui ele é perigoso, teve que retornar lá atrás, na fogueira, forte para o Fernando, teve que deixar lá pela linha de lado, se apavorou o goleirão Fernando. É, a bola de segurança do Fernando, lá para a linha, para a lateral. Olha o União, batida para o gol, gol! Balança, balança, balanços, barbantes, o União Castilense, com o Jaqueta 7, Bernardo, num erro, num erro da defensiva, a bola veio para a linha lateral, depois, na reposição, o Bernardo recebeu, com estilo, matou a redonda, e por elevação, guardou no ângulo, agora o União tem dois, a Armação também tem dois. É, tudo, 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 essas duas equipes estão prometendo, né? É um jogo intenso, qualquer erro é fatal, por, eu falo, eu acabava, dizia pouco, que era uma bola de segurança do goleiro Fernando, foi aí, numa reposição errada, que aconteceu o empate do União. A bola veio jogada em profundidade, aqui para o ataque do Armação, se livrou da redonda de novo, o goleiro Fernando, a bola veio na defensiva do União Castilense, marca de quatro minutos, jogo emocionante, placar embalado em dois a dois. A bola veio trabalhada pelo setor ofensivo, com o Gréguer, foi muito forte, se vai pelo meio de lado, a linha lateral pelo setor esquerdo defensivo, essa pertence ao Armação, que mexeu na redonda com o Rafael, deu o gancho, infiltrou a frente com o Capita Renato, não conseguiu o domínio, sobrou com o John, olha o John, tentou a jogada de efeito, esse era o jogador da Armação, número oito, aí o jogador, que chegou aí. É o Jean, é o Jean, é o Jean. Rafael bateu pro gol, pela linha de fundo. O Capita Renato saiu, porque tá com problema de lesão no tornozelo, então tá se revezando. É, eu me confundi com o cavanhaque do Renato, brincadeira, pelo setor ofensivo, pela linha de fundo, vem a equipe União lá, pelo setor direito, Tita. É, a União, a União tá forte, agora chegou, chegando mesmo, né? John. Todo cuidado é muito pouco, porque o John é o cara, né? Ele tá com a bola, o cara, o cara brindoso. No meio de quatro, com o Petardo, o Bernato tentou o toque, não conseguiu, sobrou com o Rafael. Rafael deixou com o Léo Legal, Léo Legal na procedura esquerda, vem a armação com o Igor, infiltrou pra frente, com o Rafael, passou a frente, quase, quase, chocada de efeito, a armação. É, o Igor tentava lá de longe, né? Tentava o passe, tentando buscar o Rafinha, a bola acabou passando por todo mundo, da defesa da União, até pelo Rafinha, o atacante, a bola acabando pra fora, a bola da União, com a silência, jogo parado. Na informação, o comércio de frutas e verduras, Sartori, DR 470, número 2600, fone para contato, 34417696. Em União, lá pelo setor esquerdo, o Bernardo foi puxado, pediu a falta, desinterpretou apenas, a linha lateral lá pelo setor direito. É, o Igor, muito esperto, pegou, tocou uma lateral, já, bola em jogo. Eduardo, no minuto, bateu na parte defensiva, ainda ele, pelo setor ofensivo, tentou um espaço, não conseguiu, fechou a porta da marcação, a armação, chegou o Léo Legal, tentou bater em cima da marcação, se veio pela linha de lado, mais um erro, crucial aí da equipe, do União, quase, quase a chance do armação. A bola foi trabalhada com o Léo Legal, fez a cadência, a barreira, com o Igor, com o Igor, gol, balança, 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 balança os barbantes, uma armação com o Igor, jaqueta 17, eu falava do erro de passe, que veio para a linha lateral, recebeu o Igor, espertamente, o toque de Léo Legal, guardou, no fundo do barbante, agora a armação tem 3, União tem 2, Tiaguinho. É a bela jogada do Léo Legal, limpou toda ela, e aí ele girou, buscou o toque, onde ninguém, achava que ele ia passar, tocou lá para o Igor, na cara do gol, sai por Rô, no fundo do barbante, botando a armação, na frente de novo, 3 a 2, que final Wagner, que final, cartão amarelo, camisa 8, do armação Jean, camisa 8, levou o cartão amarelo, guarda uma falta, no meio da quadra Wagner. Ô Tita, segundo o proverbo da minha região, mas é arteiro esse John, hein? Ah, ele é abitido, ele é abitido mesmo. Ele é muito arteiro, estava ali, descobriu mais um cartão amarelo, o armação, o descobriu, de forma habilidosa, driblando e levando falta, John Cabola, pelo setor ofensivo, tentou ali o toque com Gregory, Gregory, tenta ali sentir uma falta, o juizão entrou na dele, ganhou a linha, lateral ou de fundo? Linha lateral. Acho que foi a lateral, o índio muito esperto, meteu para a lateral. A bola deixou com Gregory, com o Eduardo, tentou em cima do leão legal, não conseguiu, Rafael vem com o ataque, Rafael tem o domínio, driblou um, caiu no solo, caiu no quadrante, não houve falta. Eduardo recupera, deixou na defensiva, com o goleiro Alain, Alain teve que se livrar aqui, pela linha de lado, quase, quase que o Tita matou a redonda. Nossa, faz o dia da puta me acertar, e aí eu vou para o pau mesmo. Linha lateral, aqui pelo setor, esquerdo, cabelo da bola, equipe do Armação, ali com o Rafael, Rafael para a elevação, achou ali o Jaquinha, número 8 de Ansa, e o goleiro Alain Júnior, e conserta tudo. Linha lateral ofensiva, aqui tem o John, lá pelo setor ofensivo, ele preferiu o Gregory. A bola sobrou de novo com o Armação, Armação trabalhou, sentou surpreendendo, meio da rua, ali o Igor, com a perna direita, que não é boa hein Tiaguinho. Ele pegou a mão na bola, ele tentou afastar ela, e acabou chutando muito, longe do gol da União, agora a arbitragem para o jogo, está conversando aí, com o Rafinha e com o John, algum desentendimento, a arbitragem conversa com os dois, passando o papo mesmo Wagner. 3 a 2, Chimel, tu que dizer dessa partida? Que jogo hein Wagner, fazia tempo que tu não me chamava, então corrido que está o jogo, o União Castilhense conseguiu o seu empate no mar. Olha o União, John Dribble, o goleiro bateu, gol, balança, balança, balança os barbantes, o União Castilhense, com jaqueta número 10, o John, ele faz tudo certo, quando tem o domínio, com estilo, foi avante, tripou o bom goleiro Fernando, e guardou no fundo do marbante, agora, União tem 3, Armação tem 3, Chita! Eu falei que ele faz a diferença no time de verde, se não fosse ele, com certeza, ia ser mais tranquilo com o Armação, agora, com esse 10 da quadra, o Armação que se cuida, porque ele pode fazer tudo, ele pode até virar o jogo. A bola trabalhada ali, com o jogador do sentimento, deixou com o Eduardo, Eduardo, Eduardo tem o domínio, recebeu o combate do Igor, o Igor achou ali, o jogador número 10, trabalhando ali para a Armação, o jogador número 10, é o Eduardo, que entrou agora há pouquinho, se vai aí a bola pela interceptação, linha de falta, favorecendo a Armação. Esse 3 aí, tem no amarelo, né? Ele já tem amarelo, né? Tentava sair na velocidade, o Eduardo, camisa 10, aí foi barrado, falta marcada para a equipe da Armação, no setor ofensivo. É, e ele foi, matou a jogada, eu acho que o critério tem que ser igual lá. Se a arbitragem usasse o mesmo critério, seria cartão amarelo aí, consequentemente, seria expulso o camisa 3 União. Vem para o tiro, a falta, a equipe da Armação, bateu ali o Rafael, em cima da marcação, sobra com o Igor, Igor domina, pelo setor ofensivo, ele trabalha com o Rafael, voltou com o Igor de novo, aqui do lado direito, por elevação, para o Rafael de novo, mas é uns passes visionários, desse menino Igor, tem muita qualidade, hein Tiaguinho? Tem qualidade, né, o Igor buscava lá, o Rafinha, né, por elevação, mas a bola foi com forte, que nem diz o Tita, e a bola acabou saindo, bola do União. Igor trabalhou, pelo setor defensivo, acionou o Rafael, o Rafael driblou, o Bernardo recebeu, o toque está no chão, é falta nele, Tita. É, é uma falta desnecessária, sempre que for fazer isso aí, o Bernardo, está jogando bem, está bem na quadra, para que eu fizer essa falta, deixa o rapaz jogar, o jogo bonito, deixa a seguir. Olha a fabricação, o próprio de estofados, submetido em comércio de móveis planejados, sem estofados, no ponte com a Inveranópolis. A bola veio trabalhada, no setor defensivo aqui, dos jogadores do Armação, o Igor domina, com a perna esquerda, bom jogador, o técnico, da equipe do Armação, está muito feliz com o Igor. Cochilou o Rafael, roubou o Bernardo driblou, chegou o João, bateu pro gol, pela linha de fundo, acima do terceiro poste, não dá para dormir no ponto aí, não, Tita. É, dando essa rateada aí, o camisa 10, chega, além da habilidade, além da categoria dele, ele chega de surpresa, e aí, para ele é a caixa, né, agora errou, mas podia ser a virada. Erros, muitos erros, agora, nesses últimos momentos, hein, Chimento? mas que belo jogo de futsal, vai, vai, o União Castilhense, conseguiu novamente o 2x2, logo em seguida, o Igor, que eu nem tinha comentado sobre o gol, o Igor conseguiu uma baita jogada, e deixou a Armação novamente na frente, e o João usando toda a sua qualidade, novamente, dois gols e uma assistência nessa partida, que, volta a frisar, que belo jogo de futsal essa noite em Veranópolis, Wagner. Veranópolis, que aqui no Polo Esportivo, o palco dessa grande partida de futsal, grande final, a equipe, na estúdio, conta tudo no microfone esportivo, trabalhando com o Igor, Igor com o Rafael, no meio de quadra, no central da Secretaria Municipal de Esportes, trabalhou ali com o jogador, o Jaqueta 10, movimentou ali o Eduardo, voltou com o Rafa, Rafa de novo, trabalhou com o Léo Legal, Léo Legal aqui com o 17, Igor, Igor acionou, tocou o topo errado, em cima da marcação, voltou de novo com o Rafael, tirou a velocidade do João com o Rafael, na central da quadra, ele domina pelo centro da esquerda, acionou o Léo Legal, deu toque, foi bem travado, recuperou o Léo, está dispensando aqui pelo lado esquerdo, com o jogador, João, acionou o Eduardo, para Bernardo, vai chegando, fechou a porta na marcação, Rafael, vem a armação de novo, fechou a porta o João, deixou pela liga de lado, o jogo foi loica, agora escolhe um repórter e comenta. Ah, mas é uma jogada muito bonita, o jogo está muito legal, muito pegado, muito corrido, até essas alturas do campeonato, aqui eu tomo nos 10 no segundo tempo, está todo mundo novinho ainda, botando pressão, e a bola está rolando, Wagner. botando para quebrar, Maurício, pelo setor ofensivo, fechou a porta na marcação, Eduardo, recebeu a falta, está no quadrante, está no solo, essa falta, a favoreça, a equipe do União, na sua defensiva, Tiago. É, o Maurício tentava a jogada individual, né, o jogador do União, botou o corpo na frente, ele acabou puxando, falta marcada, já cobrada pela equipe do União. Eduardo, movimenta pelo Bernardo, muito forte, se vai pela linha de fundo, marca de 10 minutos, da etapa complementar, com placada insistente, igualável, de 3 a 3. A bola veio trabalhada com o Rafael, aqui do lado direito, mexeu no centro de quarto, ali com o Léo Legal, Léo Legal infiltrou para o lado direito, aqui, para o setor ofensivo, com o Igor, Igor cadencia o jogo, volta de novo na defensiva, prefere começar, começou ali para o setor ofensivo, com o Jaquete do 3, e o Maurício acionou Léo Legal, o Maurício resvalou, voltou de novo com o Rafael, bateu para o gol, pela linha de fundo, bom toque, boa triangulação, movimentação, aí do time da armação, o passe, e o toque foi pela linha de fundo. É, a bela troca de passes, né, o Maurício tocou para o Léo Legal, viu a aproximação do Rafinha pelo meio, aí o toque, o Rafinha chegou chutando, a bola acabou indo para fora, bola do Neu, agora pedido de tempo. Vamos ver aqui, o que o Galo vai falar para a galera aqui, vamos dar, fica no bico aí. O que a gente não pode fazer, é acelerar o jogo, quando eles estão acelerando o jogo, nós temos que acalmar, nós temos que ficar com a bola, eles não vão agredir nós, eles não estão agredindo, então o que faz? Taca a bola, valoriza a posse da bola, gira, faz ela andar, faz ela andar de um lado para o outro, é, só que aqui, nós estamos com um lente, você lembra que eu falei no vestiário, a movimentação para o lado, faz o gato, dá o gato, vem a boca, e aqui, marcação é isso, é só nós equilibrar a marcação, ali ele foi bem, levou vantagem ali, dois, marcador nosso, mas vamos lá, vamos lá que a gente vai fazer o gol agora. A verdade é a opinião do Galo, o Galo disse, vamos abrir ali, vamos chegar de boa, toque de bola, não vamos perder a bola, porque o 10 define mesmo, né, Magneiro? É grande a movimentação, e o cuidado também da equipe, da armação, porque a qualidade do jaquete número 10 mesmo, da União Catilense, é notável, todos que estão no polo esportivo, o Chimento, sabem disso, da qualidade do John. O John tem muita qualidade, realmente o Galo frisou isso durante, toda semana, quando ele comentou sobre a final, e o União tem que cuidar, que o Sidney já tem amarelo, e os jogadores rápidos da armação estão em cima dele. O União Catilense presenta no ofensivo lado esquerdo, o Bernardo, se vai pela linha de lado, pagou geral ali o Bernardo, ele não queria esse passe tão forte. É, mas se tivesse abrido aqui pro lado esquerdo, aqui com certeza, o John tava ali, certinho, pra chegar na cara do Fernando, tem que reclamar mesmo, porque, foi um desperdício do União Castilhense, Magneiro. Leve bebidas em Nova Prata, pra toda a região, 5, 4, 3, 2, 4, 2, 6, 7, 7, olha a armação, o ataque, caiu do marco do pente, o falta o Rafael domina, continua o jogo, aqui pro setor esquerdo, pelo setor esquerdo de defensiva do União, setor ofensivo direito da equipe do armação, olha, tentou um elástico ali o Rafael, tentou o drible de efeito, bola se vai pela linha de fundo. É, chegada do armação agora, uma boa chegada do Mauri, foi derrubada agora. Olha o chute, defendeu o Alajúnior. É, na cobrança descantando o Rafinha, a bola sobrou pro Mauro de pé esquerdo, a bola passa muito, perto do gol do União, e vem a armação de novo. Maurício dominou pelo setor esquerdo, e tem o domínio, ele pode bater, retornou aqui pro setor direito com o Rafael. Rafael domina, tem o íngone, preferencial da Legal, faz a cadência, faz a barreira, sobrou de novo, o Rafael bateu, defendeu. Muito bem, muito bem, ali o seu Sidney, no meio do gol, no centro da linha, impedindo o jogador, o quarto gol do armação. É, o Léo Legal fez tudo certo, né, ele fez aquele tradicional pivô, segurou a bola, viu a aproximação do Rafinha de trás, só largou a bola, o Rafinha chegou chutando em cima da zaga, do Neu Castilhense, por pouco que a armação, não faz o quarto gol nessa decisão. Gimento. Que lance de pivô do Léo, e antes, mais uma defesa maravilhosa do Ala, num chute, que chute potente, tem o Maurício Costela, hein, Wagner? Bora, Tatatuntum no ginásio, a bola veio trabalhada pelo setor esquerdo, perdeu o John, teve que fazer falta, vai levar o amarelo. É abenindoso o John, tem todas as suas qualidades, mas me lembrou muito o Luan do Grêmio, da drible, desnecessário na defensiva, hein, Tiaguinho? É, ele tentou o drible, né, e o Maurício chegou na frente dele, roubou a bola, e ia em direção ao gol, aí ele preferiu fazer a falta, tomou o cartão amarelo, falta no ataque, falta a bola para o Albação. Pedida de tempo agora, pedida de tempo agora, vamos ver o que vai conversar aqui agora, mais uma vez aqui, o nosso amigo Gal. Rafa, Rafa na bola, Léo, Tá desenhando como é que vão fazer essa falta aí, ó, desenho tático agora, se segundo Gal, tudo certinho, encaixar certinho, é uma chance de ampliar o placar para o lado do nosso, do nosso, galera aí, do pessoal aí, do Armação. Do Armação, O Preto falou para o pessoal aqui, cuidar bem da marcação, não arriscar muito, e segurar bem o jogo, porque o Armação vai vir para cima. Ah, o nosso amigo Gal aí, estava dando tudo certinho, né, então, vamos ver o que vai acontecer, fiquem atentos, porque, aí vem jogar a bisaiada, Wagner. Armação no ataque, tem falta aqui na diagonal direita, está se deparando ali o Rafinha, tem lá um legal, tem aqui no primeiro poste, o jogador Igor, e lá no segundo, está se apresentando, o Maurício, está na barreira ali, o Sidney, e também na defensiva, o John, o Bernardo, e voltou o Nato, voltou o Nato, está lá, o camisa 11, Nato está lá no fundo. Isso, o Nato, o Léo Legal, o Léo Legal recebeu, recebeu o combate também do Gregor, e voltou com o Rafinha, ele domina ali, pelo setor defensivo, ainda na linha divisória, domina o Rafinha, com a perna esquerda, aciona o Igor, Igor faz o domínio, chega na marcação, o John, melhor para o Igor, sai dominando, recebeu o combate, foi empurrado, foi empurrado. Mas o juiz acionou a linha de fundo, apenas, linha de fundo, favorecendo a equipe do União. É, mas o Igor tomou a frente, foi empurrado pelo Rafinha, né, o juiz não deu a falta, mandou seguir, bola do Neu Castilhense. A bola veio trabalhando com o Neu Castilhense, aqui para o setor esquerdo, caiu o Bernardo, está levantando, o John não consenta aqui na defensiva, com o Sidney, achou o Bernardo na parte, no setor direito, acionou o Gregor, e foi forte demais, o Gregor reclama, mas reclama mais, e no joelho direito, o jogador Bernardo. É, tem um corpo esquentido na quadra, né, o Wagner? Caiu lá, já sentiu antes, mas ficou só no entusiasmo na quadra, que o jogo está pegado, chamaram a maca lá, velho. Rodoboy está na quadra, enquanto o Rodoboy vai para a quadra, o Chimento comenta, essas últimas movimentações, restando o sete e vinte e oito. É, nessa falta do Gal, aí alguém faltou o treino, né, Tita? Porque, não, não saiu como o Gal esperava, mas, é, eu posso perceber aqui, que além da lesão do Xande, aí, do União, o União está bastante cansado em campo, até pela pouca, pelo pouco rodízio que tem nos jogadores, isso pode pesar nos minutos finais da partida, aí. Exatamente, só que a falta, a falta que nem você falou, ele desenhou, mas, o pessoal não copiou e não realizou. Agora, se o Bernardo também sentiu a lesão, aí, vai complicar bastante para o Preto, hein, porque, não, ele não está, acho que o Xande vai ter que voltar ao sacrifício. Não, vai dar para o Bernardo, hein. Pelo jeito, não. Perde mais um jogador, é impressionante, perde mais um jogador de qualidade, equipe do Não Castilhense, em enchimento. E o Alexandre entrando no lugar do Bernardo. O Ali voltou no sacrifício agora. Ali voltou no sacrifício, e já não volta com aqueles 100% que tinha no começo da partida. Antes de receber, é só contusão. A bola voltou para o jogo. 13 minutos, chegando a etapa complementar, com placar de 3 a 3, 3, União, 3 também para a equipe do Armação. É o legal, faz a movimentação, fechou a porta na marcação também, ali o Sidney, sobrou os braços do goleiro. E está sentindo ali o John, teve um combate aí. Ele está com a mão no ouvido, né. Dá para ver que ele está sentindo muito no ouvido, deve ter levado alguma pancada, né. E agora então a bola ao chão. Deve ter sobrado um cotovelo, um braço ali. É, alguma pancadinha sempre rola, né. Nesses jogos decisivos, principalmente, né. Contato físico, para tudo quanto é lado. A Liga Lateral, cobrada por parte da equipe do Armação. O Rafael tentou o domínio, tentou a Rafinha acionar, e o Léo Legal não conseguiu, sebrou os braços do goleiro, Alain faz a ligação lá para o setor direito, ali o jogador Alain com o Gregory. Gregory tem o doado, tem o Sidney, preferiu o Sidney aqui para o setor esquerdo. Ainda Sidney recebeu a marcação do Léo Legal, assinou o bom jogador John, John domina, cadenciou o jogo, voltou de novo com o jogador Alexandre. Alexandre com o Gréco, ali para o setor ofensivo, bateu na bochecha da rede, pelo lado de fora. É, quase sem ângulo, ele tentou surpreender o Fernando, mas não foi possível, linha de fundo, já cobrado bola em jogo, o Bagreiro. Bola em jogo, trabalha na Maricolé Legal, tentou passar por todo mundo, fechou a porta do Sidney, tem o domínio, vim o união, lá para o setor direito, com o Gréco, recebeu no combate o Igor. Foi muito feliz, no quarto, e o Igor, linha lateral, favorecendo a armação. É, o Igor muito rápido, muito objetivo, chegou e não deu mole não, lateral já cobrado. Rafael tentou no legal, pelo setor esquerdo, foi forte demais, por elevação, se vai pela linha de lado. A gente, sofá dos interiores, obrigação própria de sofá, submetida a comércio de móveis planejados. Gente, sofá do no porto de Veranópolis, o Niel veio à frente, recebeu a falta do Sidney, falta perigosa, pertinho do limite da área. Ah, foi seguro o Sidney, foi seguro, algum bracinho sobrou aí, o árbitro de frente aqui, o nosso amigo, o Peter, já foi lá, apontou, falta marcada, quiserá cobrada, quase, quase no limite daquela marca do tiro livre, falta perigosa. e se, 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 se o machinamento. Falta perigosa para o Niel Castilhense, quando o número 9 do Niel, entra na quadra, provavelmente para bater de canhote, essa falta aí, hein? Aí na quadra, o jogador, o Eduardo, Eduardo, John, Alexandre, Alexandre prefere descer aqui pelo setor esquerdo, procurando uma jogada ensanhada. É, tá combinando o nove e o dez aí. Eduardo e John. Quem vai partir pra redonda? Passou o John, passei com o Eduardo, bateu pro gol. Pela linha de fundo. Por elevação, com perigo, não passou tão longe. É, muito forte, uma pancada, né? Um foguete, mas que passou sobre a meta do Fernando. Continua três a três no placar. Tá se aproximando dos cinco minutos finais. A bola tá parecendo com o Léo Legal. Trabalhou aqui no setor ofensivo pelo lado direito com o Rafinha. Tentou o Léo Legal na fogueira. Recuperou, deixou na defensiva ali com o Capita. O Renato chegou no Léo Legal. O Léo Legal trabalha com a perna direita com o Rafinha. Rafinha assinou. O Renato tem o Igor pelo lado direito. O Igor com a perna direita. Pela linha de fundo. Bateu com a perna, com o pezito, que não é o bom. Ela passou perto do posse direito. É, boa triangulação aí da equipe da armação, né? O toque lá na frente pro Renato. Fez o toque, viu a visão, a vinda do Igor. De trás ele tentou um chute de perna direita. Não foi a boa, foi pra fora. Oh, meu amigo Tito, me conta o que fez o Renato. Ele deixou de presente num biquinho de cabeça. É, ele que acabou resbalando, deu de presente pro cara. Quase, quase entregou a paçoca. Começo de fruta, se abertura, Sartori, BR470, número 2600, 6441. 7h30 na febreira. União foi pro ataque, Alexandre lá pro centro do direito. Limpou bem o marcador aí da Alexandre, bateu pro gol. Pela linha de fundo. Houve desvio e tiro de canto. É, o bolo bateu no camisa, 16, Rafael. Dá o de leve, só pra desviar da goleira. Escanteio que União Castilhese vai bater. No momento que o Tito é de ser, vamos com as penalidades. Faz sair, gol. Pelo tiro de canto, acionando o John. John voltou com o Bernardo. Bola bateu pro gol. Pela linha de fundo, Eduardo bateu de perna esquerda. Desvio do goleiro, tiro de canto. É, o Fernando mais uma vez feliz aí. Desviou pra linha de fundo, escanteio que União cobra, já cobrado. Alexandre brigou, Eduardo fechou a defensiva da equipe de normação. Veio pra bem com o Renato, trilhou a Pinto. É, mas levou a falta. Levou a falta o Renato e a girar aí. E o rapaz aqui de preto aí, bem em cima do lance. O Peter disse, é pra lá. Vamos parar. O jogo parou, o Cimento. Tem movimentação aqui no nosso comentário. É, o jogo se aproximando pra renta final. Faltou 4 e 22. Quatro faltas cada equipe. Então a União também tem que cuidar bastante dessa bola lançada aí. Tô tentando forçar no John, mas até ele tá cansado, né, Revine? O cara é bom jogador, mas não é de ferro, né? Tá certo, a bola vai voltando pro jogo. Depois da bola em jogo ali, o jogador Fernando trabalhou com o Igor. Igor pro Rafinha. E te deu a pílula de novo, meu filho? É, tem algum problema lá no fundo. O que que deu lá, Tiaguinho? Eu tava olhando nas dúvidas, né? Não vi o lance, né, cara? Deu uma falta fora do lance aí. Mas, mas, foi falta, né? Foi falta, foi falta sim, foi falta, foi falta. Já cobrado. Cobrata dominada aqui pelo setor esquerdo com a União. Gregory movimentou com o Eduardo. Lá pro setor direito. Trabalhando ali com o Bernardo. Acionou pelo setor ofensivo o Gregory que tortou pra dentro. Passou por todo mundo. Foi forte demais, não deu pro John. É, o John, aquela perninha esquerda dele alta aí. Olha só, ela chega meio palmo pra baixo. Ele pegava de novo, hein? O cara é fera mesmo. Igor trabalhou, deixou na defensiva com o Rafinha. Rafinha voltou com o Igor de novo pelo setor esquerdo. Acionou bem o Igor. Tentou espaço, não conseguiu recuperar o John. Tejou pela linha de lado. Não valeu. Ingrado o esforço do Gréco de Liga Laternal pela armação pelo setor esquerdo. Movimentando o cronômetro em 3 e 41 pra acabar. Marca de 17 minutos aproximados da etapa complementar. Trabalhando ali com o decisivo do Rafinha. Rafinha trabalhou com o Renato. Pra Rafinha, bateu pro gol. Defendeu o goleiro Alain. No centro da meta, agarrou o goleiro do União, Castilhense. Era o Rafinha, né? Camisa de 16, já riscou de perna à esquerda. O goleiro fez a defesa. Olha a armação, bola batida, fechou a porta de novo Alain. Veio na resposta do União com o John, fechou a porta. Na marcação também o Igor. Igor trabalhou pelo setor esquerdo. Renato bateu pro gol. Gol! Gol! Balança! Balança! Balanços barbantes! Uma armação com jaqueta número 11, Renato. O capeta não tinha nada a ver com a confusão. Ele recebeu depois a roubada de bola do John. Ele, com qualidade, guardou de bico no primeiro poste direito, no segundo poste esquerdo e no balançar da rede, Tiaguinho. É, capitão é capitão, né? Recebeu a bola lá na esquerda. Dominou, viu que não tinha pra quem tocar, arriscou, né? Arriscou e acertou. A bola foi morrer no fundo do barbante. Um chutaço de bico. Sem dor do adversário, a bola foi no fundo da rede. Quatro para o Armação. Três para o Neu Castilhense. E esse eu ouvi ele prometendo pra mãe dele ontem à noite. Cumpriu com a palavra. Dezessete minutos, jogados na etapa complementar, placar de quatro a três. A bola veio trabalhada ali com o jogador, o Sidney. Sidney movimenta, tentou espaço, não conseguiu. Igor roubou, acionou o setor ofensivo. Trabalhando com o Jean, bateu umas caixas aos braços do gole do Alain. Está jogando rápido o Alain para a equipe do União. No meio de quatro, o John trabalhou lá com o Bernardo, lá para o setor direito. Vem no drible, tentou espaço, não conseguiu o Bernardo. Irving à vontade, o Igor recuperou o gancho pela elevação. Bem posicionado o Alain. Mas é muito arteiro esse tal de Igor, hein, Thiaguinho? É, o Igor foi na velocidade e na raça, né? Ele não desiste nunca. Tentou o chute, o goleirão fez a defesa. Agora vem goleiro linha no time do Neu Castilhense. Vai por tudo ou nada, Wagner. Armação, dominou a bola na defensiva, lá para o setor esquerdo, com o Igor. Igor para a elevação, tentou o legal, não foi feliz. Sobrou com o Sidney, o União recupera. Gregory se livrou da retonda, sobrou aos braços do goleiro Fernando, que com pouca dificuldade, coloca a bola em jogo. Começa a ligação direta, ligou, ligou errado. Tudo errado, a ligação do Fernando. Deixou para o Neu Castilhense, tem domínio com o Gregory. No setor defensivo, trabalhou com o Sidney, Sidney voltou com o John. Tem goleiro linha, o jaquete número 10, é o goleiro linha da equipe do Neu Castilhense. É o número 9, Eduardo. Eduardo dominou, jogou com o John, John para o setor direito, lá com o Sidney. A bola trabalhou ali com o Eduardo. Eduardo trabalhou com o John, John trabalhou de novo lá com o jogador Sidney. Voltou com o John de novo no meio de quadra. Troca a passe de bola, procura o espaço da equipe do União. Ah, para o setor direito. Voltou de novo com o John, abridoso John, deixou aqui com o Eduardo, goleiro linha. Trabalhou de novo pelo setor ofensivo, passando por todo mundo, a redonda voltou para o John no meio de quadra. Ali na central, com o Eduardo, bateu em cima da marcação, a bola se vai. Pela liga de lado. A bola de nome, Nato, de novo por parte da equipe do Neu Castilhense. No meio de quadra, ali o John. John pelo setor do direito, achou o Sidney. Sidney achou o Bernardo. O Bernardo domina, trancos e barrancos, recebendo o combate do Renato. Se vai pela linha de lado, o Liga Terá, favorecendo a equipe do Armação, Tita. É, o Armação tentando segurar o placar, né? Tá lá na capa da gaita, de segurar mais um minuto. Com certeza a coisa vai pretear o olho da gatiada, Magri. A bola trabalhada lá para o setor direito com o Sidney. Movimenta com o John. John de novo para o Sidney, lá para o setor direito. Voltou com o John no compartilhamento legal com o Eduardo. O bom Rafael tá pintando. Chute de longe. Pela linha de fundo. Longe da meta, mas sem goleiro. É, o Rafinha, o Rafinha tentou arriscar, né? Recuperou a bola lá atrás, tentou chute, a bola foi pra fora. Vem de novo a equipe do União. Precipitalamente bateu o Sidney em cima da marcação do Igor. Voltou de novo o Eduardo. Eduardo Movimenta aqui pelo setor esquerdo com o John. John Movimenta do lado direito com o Sidney. Pro Bernardo. Oh, fechou a porta da marcação ali. A defensiva da Armação, tiro de canto. É, o Renatinho chegou lá, fez tudo que podia, mas ela bateu nele, resbalou nele. Linha de fundo, escapei o que o União cobra. Estamos com segundos. Trinta e cinco segundos e cinquenta e quatro milésimos. Enquanto o Rodoboy vai pra quatro, achilento. Cara, o futebol é simplesmente sensacional, seja na várzea, seja no profissional. O Nato saiu jogando errado e conseguiu depois da recuperação fazer um golaço, hein? Pode ser o gol do título. Olha o Léo Legal! Olha o Léo Legal! Gol! Balança! Balança! Balança os barbantes. Léo Legal com a jaqueta número cinco. O goleiro Linho Eduardo não conseguiu o destino com a redonda. Se perdeu e assim perdeu a bola. O Léo Legal achou muito legal e sem goleiro. Guardou no furo do barbante. Agora, o mais perto do título. Armação tem cinco. União tem três. Tiaguinho! É, o Léo Legal aproveitou suas pernas longas para roubar a bola. E aí arriscou do meio de campo. A bola foi entrando devagarinho. Beliscou a trave do Neu Castilhete. E foi morrer no fundo da rede. Cinco a três. Parou a armação. Botando a mão na taça, Magna. Oito, sete segundos. Agora, seis. Liga lateral sendo cobrada a favor da equipe. O Neu Castilhete levou o cartão amarelo ali. O banco de reservas da armação. A bola foi dublada no setor ofensivo. Cinco, quatro, três, dois, um. Terminou! O armação é campeão na categoria livre de Municipal Veranópolis. Chegando a galera aqui de cara agora. Vamos ver aqui, ó. Chega aqui, cara. E esse caso é conquista. Deu parelho. Os dois merecem os parabéns. Mas o Armação foi mais feliz. Foi mais guerreiro. E tá aí uma taça pro Armação. Os dois merecem, Tita. Acredito que nós fomos regulares o campeonato inteiro. Somos campeões invictos. Trinta anos do clube. Eles mereciam essa taça. A diretoria merecia essa taça. A organização merecia essa taça. Campeonato muito bem organizado pelo Fininho. Eu, quando trabalhava com ele também. E a gente merece. E agora vamos comemorar. Eu não pude estar junto na primeira fase. Tava jogando em Vaporé. Não deu certo. Acabei vindo. E agora é só comemorar. Alegria pra torcida. Trinta anos do clube. E nós ganhamos de forma invicta. Um jogão, uma grande final. Valeu, valeu. Tita. Tita, tô aqui com o Joe. Camisa 10 do Neu Castilhense. O Neu lutou até o fim, mas não deu, né? Tentou, lutou. Foi atrás, buscando sempre o resultado. Mas no fim, não conseguiu a vitória. Mas fez uma bela partida. Eu acredito que vontade, garra, não voltou. O que que acontece? Futebol é muito simples. Resume muito simples o que é o futsal. Muitas vezes tu acaba indo no contra-ataque, não finaliza. Acaba tomando gol na volta. Mas o espetáculo é isso aí. Futebol é emocionante por causa disso aí. Agradecer a todos que lotaram o ginásio e fizeram um baita espetáculo. Então aí o Joe falando por aqui. E aqui o Léo legal, né? O Léo que decretou, que jogou a última passada pra cima do... A passada de cimento na cova do Neu Castilhese. Léo, se esperava isso, o jogo aguerrido agora. Eu falei antes e disse, olha, os dois são campeões. Mas quem saiu, quem saiu, o ofensador que leva a taça de campeão é o Armação agora. O jogo foi bonito. Fazia tempo que não se viu a partida assim. Léo, parabéns e decretou a vitória do Armação nesse último segundo. Muito obrigado aí. Agradecer a todos os nossos companheiros. Foi falado antes do jogo começar que pra nós ganhar, nós tínhamos que fazer mais do que nós estávamos fazendo. Deu tudo certo aí. Conseguimos sair com a vitória e agora é comemorar aí que esse título foi merecido pro nosso time. Valeu, parabéns, Léo. Obrigado, obrigado. O Léo vai pra festa, mas daí, Thiago? Então por aqui vou falar com o Renan, né? Renan, que jogo, espetáculo do jogo e aí o Armação conseguiu a vitória. Eu mereço muito o pessoal aí, o Armação, o Nítio, todo o pessoal aí, o Atalicômer, o Tito, 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 o Tito. O capitão do Armação, Renato. Que jogo, que jogaço, fazia tempo que Veranópolis não via uma decisão do cidadino do campeonato assim, como foi pegado hoje, duas grandes equipes, um baita do jogo. Parabéns, Renato, e o Armação chegando e meteu a mão na taça de verdade. Rapaz, eu tô muito emocionado. Foi bastante sofrido. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, a União era considerada o favorito. Mas o Armação merece muito, tem cara muito competente. Ficar jogando, tem cara muito competente que tá pro braço. Tem uma comissão técnica magnífica. E a gente tá aí, né, como alguns disseram na fase anterior, deu azar campeão, né, deu a zebra campeão. E agora vão ter que nos engolir. Valeu, essa opinião do capitão Renato. Jaquinho, tem alguém aí, Jaquinho? Aí os jogadores se cumprimentando, comemorando. Ah, agora vou segurando aqui, Wagner, vou ver a palavra do Kiz, que o Kiz tá falando aqui com a galera aqui. Ah, o cara tem estrela, né, o cara tem estrela. Muito orgulho, hein, muito orgulho de ser pai. O que mais o Kiz? Kiz, o Renatinho tava falando, antes de sair de casa, ele falou, nós vamos ganhar esse jogo. Você que lutou com o Neguele, nós vamos ganhar esse jogo, sabendo que o Neu Castilhense vinha com uma pessoa aí, com a camisa 10, que faz a diferença, até porque ele é um profissional lá de Guaporé, que joga, a profissão dele é futebol. E aqui a galera só juntando no fim de semana, na noite, na pelada. O que você tem que dizer dessa vitória aí, esse placar, um jogaço que fazia tempo que não se viu o jogo desse, Kiz? Olha, Tita, é bom jogaço de bola, né? Eu acho que, independente de quem venceu, eu acho que as duas equipes mereciam a taça e... Foi um futsal em alto estilo, um alto nível, um nível de, olha, deixa muita gente aí de liga futsal no chinelo, né? A gente viu duas grandes equipes, quem sagrasse campeão ia ser merecido e, pô, o Armação é sensacional. É um título, um time novo, digamos assim, tem uma história como um bloco de carnaval, mas como uma equipe esportiva, é só o terceiro ano que disputa o campeonato de futsal. Então, pra gente, é uma alegria imensa estar saindo campeão hoje. Isso é o seguinte, ó, Kiz, o Armação deixou de ser um bloco de carnaval, deixou de ser um time de bodega, o Armação agora é um time dele, tanto no campo, quanto aqui na quadra, é um time de respeito, é um time que tem um, mostrou hoje, e com certeza, as coisas vão melhorar pro Armação em todos os sentidos. Com certeza, com certeza, eu acho que o Tita gosta de dar um salto em questão de visibilidade, em questão do clube, né, a parte de imagem do clube fica, fica um nível acima do normal, né. Então a gente fica muito feliz com isso. Parabéns, Tita. Vamos comemorar. Obrigado, obrigado, obrigado. Ainda mais que o meu irmão fez um gol, né, se eu não vou comemorar, então... Tita. Vai daí, Chaguinho. Eu tô aqui com o Sabuca, Sabuca, 30 anos de história da Armação, primeiro título, né. Bah, não faz a dimensão da emoção que a gente tá sentindo, que organiza os jogos, e hoje é coroado com esse título maravilhoso, um jogo sensacional, 5x3, União honrou o nosso título, então de parabéns, União, mas hoje é o Armação, e hoje a noite não tem fim, nós somos campeões, é a primeira vez do Armação e nunca esquece. Obrigado a todos, tá, muito obrigado. Qual foi a resenha antes do jogo, passar confiança pra esses jogadores, o que foi falado lá no vestiário? A gente, a nossa comissão técnica, nós montamos uma, toda uma estrutura antes do jogo, fizemos vídeos com os familiares jogadores pra entrar no emocional forte deles, e eles captaram isso, estavam com o emocional a milhão pro jogo, concentrados, e fizeram o que fizeram hoje em quadra. Quem pôde assistir, ou quem esteve em quadra, o que foi um dos jogos mais emocionantes do futsal dos últimos anos aqui em Veranópolis. Eu te conheço há muito tempo, né, Samuca, e eu sei o quanto você trabalha na frente do Armação, e hoje é coroando com esse título. Parabéns e comemora, meu amigo, comemora! Muito obrigado, gente, e abraço a todos, obrigado, estúdio, um beijo a todo mundo, obrigado, Armação! Então é o Samuca comemorando o primeiro título do Armação. Eu tô aqui com o Rafael, o Camino 16, Rafael, Rafael, falando aqui entre nós, bem certinho, assim, entre nós e todo mundo vindo ao estúdio, o seguinte, cara, quem ganhasse ia merecer ser campeão porque foi um jogaço de futebol. Agora, no detalhe, o Armação foi mais feliz, mais competente, e daí no placar, e pra detonar mesmo, na finaleira mesmo, o quinto gol pra decretar, a taça na mão, e agora é comemorar. Como é que foi esse jogo na tua visão, Rafael? Ah, a gente já sabia desde o início que quem fosse campeão tava bem entregue. A equipe do Leão, parabéns pela campanha que fez também, uma equipe que joga de igual pra igual, que não se esconde do jogo, foi o adversário mais complicado que nós tivemos. Eu acho que a gente tinha uma ideia na cabeça e conseguimos, à medida do possível, fazer o que foi proposto pelo Gal, e a gente sabia das qualidades dele, mas também a gente sabia que a gente tinha qualidade pra jogar. A gente sabia que se a gente fizesse, que a gente fez o campeonato inteiro, a gente ia tomar poucos gols, e com certeza ia conseguir fazer. A maioria dos nossos jogadores é mais do futsal do que deles, não desmerecendo, mas os guris mais do campo, e a qualidade imensa do campo também. Mas a gente tava confiante pra final, a gente sabia que as coisas não iam seriam fáceis. Foi por dificuldade, mas o futsal é assim, cara, é do início ao final, ainda mais quando o jogo é do tempo parado, que não é corrido como é nos amadores em volta. Então a gente sabia que ia ter que ser assim. E o fim do gol foi só pra sagrar a nossa marcação ali no Valerio Liga, que tava excelente e não conseguiram entrar. E é isso aí, vamos comemorar, festejar. Agradecer a Deus primeiramente, a minha família que veio assistir, acompanhar, a torcida do Armação, e comemorar, agradecer aos ouvintes aí também. Valeu, Rafael, vai comemorar isso, parabéns pras revistas, e vai pra festa que você merece também. Obrigado, um abraço pra todos. Esse Rafael daqui, Thiaguinho, tem alguém aí ou não? Tita, vai ter a premiação, né, eles estão premiando agora o segundo colocado, o Neocastilhense, vamos acompanhar, que tá falando o fininho aí, que agora eles estão entregando o troféu aí para o Neocastilhense, segundo colocado, recebendo então o troféu aí. Então o Neocastilhense recebendo a taça aí, de segundo colocado. E agora vai vir o grande momento, né, o grande momento aí do Armação, erguer essa taça, o capitão Renato. Vamos ouvir o fininho. E o campeão municipal futsal masculino em 2018, os atletas do Armação. Então o Armação indo receber a medalha de campeão do Campeonato Municipal de Veranópolis 2018. Um momento muito especial, um momento de premiação. Aquele que bem diz direito, o Chibento fez uma baita de uma final e aproveitou o detalhe, por isso se sacramentou como grande campeão. Como todo mundo frisou na quadra aí, né, Wagner? Se o Neocastilhense fosse campeão hoje também não seria demérito nenhum, mas eu particularmente tenho contato com vários atletas e da comissão da Armação, eu sei quanto eles batalham. Tenho que dar os parabéns para o Barça, a quarta-feira a gente conversou, eu sei, muitas vezes tiveram que tirar dinheiro do bolso para, enfim, poder concretizar esse sonho. Tenho que dar os parabéns para todos os atletas, comissão técnica, para a torcida, e para quem veio no estádio, quem doou o quilo de alimento para a Liga, isso aí também é importante mostrar o lado humanitário da cidade aqui. E parabéns, Armação, campeão municipal 2018! Aí a grande festa, nossa reportagem também pertinho, uma armação, levanta a taça, Tiaguinho! Tiaguinho encoberto agora porque é muito alvoroço lá na quadra, a gente vai por aqui, grande festa numa linda taça dourada, uma grande festa mesmo, linda demais aqui em Veranópolis! Wagner! Informação! Eu estou dizendo para ti, cara, eu quero daqui, dizendo agora a comemoração e tudo mais, eu acho que nós temos outros compromissos, eu quero dizer aqui ao vivo para todo mundo ouvir, que aqui é a mais ouvida para o lado de cá e para o lado de lá da ponte também, dizer parabéns, parabéns Armação e parabéns a você, Wagner, por se integrar a essa equipe esportiva da estúdio, olha cara, parabéns mesmo! Olha, a gente vai conversar em off aí, mas você foi a diferença também aqui no estúdio, Wagner! Só quero frisar, Tita, isso que antes de me despedir, eu queria agradecer novamente o convite da estúdio, todos vocês que vocês sabem que eu faço por amor, gosto muito de participar das extraviadas, foi um prazer mesmo conhecer o Wagner, um baita narrador aí, só engrandeceu a festa, tanto da Armação quanto de todo o campeonato, parabéns para o Fino, para todo mundo que organizou, para o Didio que está sempre fazendo a mão aí para a estúdio, sensacional, estou muito feliz e obrigado a todos os ouvintes da estúdio por prestigiar a gente aí! Tiaguinho! Só agradecer, né, agradecer a todo mundo, foi um excelente final, a gente acompanhou hoje, Wagner, parabéns, você tem um vozerão, um grande narrador, tem muito futuro pela frente, foi um prazer trabalhar contigo nessa noite e vamos parar por aqui, porque eu quero ir para casa comer um pastelzinho, tomar um vinhozinho, né, que todo mundo merece, né, Tia? Um abraço a todo mundo! Um agradecimento especial ao comércio de frutas e verduras Sartori, leve bebidas, anjei em sofá dos interiores, aqui me despeço agradecendo ao Estúdio FM de Veranópolis, o convite do amigo, diretor Didio, nós voltamos quem sabe em breve numa nova oportunidade, beijo no coração, Didio é contigo, valeu! E aí, tá aí Wagner, tá aí o Armação que foi campeão então nesta noite, valeu Wagner, obrigado mesmo pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, abrilhantou essa noite, muito obrigado mesmo, e claro, a gente volta, teremos aí transmissões dos jogos da Associação Atlética Veranópolis, também aqui neste ginásio, teremos muito mais transmissões deste ano, acompanhe aqui pela estúdio, você tá sempre bem informado. Obrigado, um grande abraço, até mais, tchau!